Hoje Nossa é de quem quiser Quem vier Saudações a todos Bem-vindos ao primeiro de uma série De podcasts especiais de fim de ano Do Overloader É a nossa comemoração Nossa retrospectiva De certa maneira O nosso repensar Sobre que esse ano ofereceu De melhor, pior, mais diferente Em videogames em 2015 Eu sou o seu anfitrião E eu estou aqui com o Caio Teixeira Olá E com o Henrique Sampaio Oi Tudo bem, gente? Tudo bem Vocês estão preparados com isso? Pô, eu estou Vocês estão preparados para perder a amizade Defendendo seus jogos? Eu acho que eu experimentei um todo para isso É Vamos deixar claro algumas coisas aqui de antemão A gente tem diversas categorias A gente vai falar de 5 delas hoje A gente vai falar sobre O jogo mais decepcionante de 2015 A gente vai falar sobre O jogo mais estranho de 2015 A gente vai falar sobre O melhor novo personagem de 2015 O pior novo personagem de 2015 E o jogo Perdão E o design de som Que a gente considera melhor em 2015 Lembrando sim porque Estes são os jogos Que nós três Ou melhor Um dos três Tenha jogado Então talvez você repare Porra, como é que Splatoon não apareceu em nada? Sinto muito Não conseguimos jogar Splatoon E esse é só um exemplo de diversos outros Então leve isso em consideração Essas são as coisas que a gente Experienciou por conta própria Que a gente jogou E aí a gente teve como Considerar para essas categorias Outra coisa importante A gente não vai Soltar spoilers Do nada Sem aviso Mas nessa série de podcasts Se a discussão Chegar nesse ponto Há a possibilidade De que detalhes Que a gente evita Falar normalmente Durante o ano Venham à tona História, etc, etc A gente vai avisar De antemão Mas esteja avisado Que nesses podcasts Isso aqui pode acontecer Por quê? Porque na guerra E no amor Tudo é válido Bom Ok Ok Isso aqui é guerra ou amor? Os dois? Os dois? Porque guerra é amor E amor é guerra Eu não acho que isso é verdade Não? Eu tenho quase certeza Que quando eu jogo Todas as guerras Foram originadas por amor Todas Todas Seja amor passional Amor romântico Eu só consigo pensar Em nenhuma guerra Que se originou por amor Qual? A de Troia? Não, cara Tem a dos Capuleto E da Dos Bernardes e Bedzenga Também Caralho Como a gente ia esquecer dessa Mas a guerra não aconteceu Por conta do amor Aconteceu por conta do ódio Oriundo do amor O ódio O amor surgiu depois do ódio Nos Capuletos E o ódio É só um outro lado Da moeda do amor Não, Teixeira Eu acho que eu sei O que está acontecendo aqui Quando ela falou Que te odiava Ela te odeia Não, eu acho Que era amor Não Só falando de uma Amor Ela não está te dando Outro lado da moeda Ela só te odeia Ok Olha, bastante coisa Faz sentido agora Tirado isso do caminho Senhores Vamos falar sobre O jogo mais estranho De 2015 Vamos Vamos Deixa eu pegar A nossa lista aqui A serem considerados A serem considerados Ah é, lembrando de explicar isso A gente tem toda uma lista De jogos que a gente pensou Que caberiam Nessas categorias E aí a nossa ideia agora É limar essa lista Para três jogos E aí escolher um campeão Exato Professor, uma dúvida Ok Levantando a mãozinha aqui A gente precisa de papel? Não É uma dúvida Não Não precisa de papel Está compartilhado nos docs Se você quiser Você pode pegar seu celular e ver Eu deixei carregando Mas você não precisa Porque ele vai falar o nome do jogo E a gente começa a discutir Eu não confio na minha memória Olhar para uma lista Eu acho que ajuda Sério? Eu deixo você com a minha Fica com o meu Eu acho que Eu acho que a dúvida do aluno Foi pertinente Eu sou o aluno que nunca nota nada Eu acho que a gente pode Pegar papel e caneta A gente vai voltar em dois segundos Bom, agora todo mundo está com papel na frente O papel na verdade é o celular Porque afinal é 2015 Mas então vamos lá A lista de jogos que consideramos Que podem ser os mais estranhos de 2015 Ok? Ok Temos Undertale Temos Citizens of Earth Temos I am Brad Temos Hotline Miami 2 Wrong Number Temos Not a Hero Keep Talking and Nobody Explodes The Magic Circle Grow Home Streets of Fury EX Laser Life Else Heart Break É isso sim que fala? Else Heart Break Tá Silvio 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 Reaparecendo aqui Eu tenho uma proposição aqui Faça Eu sinto que A gente tem que diminuir Certo? Sim Tem que começar a cortar rápido Exato Eu acho que cada um podia Sugerir o corte de um E a não ser que alguém discorde muito Esse jogo continua na lista Certo? Tá Eu sei qual que eu quero cortar Ok, qual que você quer cortar? Hotline Miami Ele não é um jogo estranho Hotline Miami é um jogo estranho Mas eu acho que a estranheza ficou no primeiro Pode ser, pode ser Ele não é mais um jogo estranho A gente sabe exatamente Eu sinto que Eu sinto que Acho que a estranheza dele é calculada Mas eu vou mais longe Porque ele Não é estranho Nunca foi Porque a gente já jogou GTA Os primeiros Mas o primeiro tinha algo de mais esquisito Na história bizarra E nas máscaras Não, 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 nem a história Eu tô falando mesmo Eu tô pensando muito mais em mecânica Do que na história em si A mecânica dele é bem simples Ah, mas eu acho que a gente tem que considerar o todo Não só a mecânica É mais sobre eu acho que a atmosfera Sobre temas Sobre Não sei como ele lida com tudo isso Porque a mecânica em si Uma mecânica original Ela pode ser estranha Mas ao mesmo tempo O que que é? A mecânica é muito, sei lá É muito Você tá muito metafísico, cara Pera O que que é mecânica, cara? Eu não sei, mas Assim Eu sou a favor do impeachment Quando eu tô mexendo uma alavanca E mexendo no meu personagem Você tá vendo o mesmo personagem se mexer, cara O quão estranho é? É, eu acho que Hotline Miami pode cair Você que discorda muito disso Eu concordo Não, eu acho que eu concordo Eu concordo Eu não joguei o 2 Mas, sei lá Eu acho que ele Ele tem outros elementos Além só da estranheza em si Da bizarrice em si Então, Hotline Miami 2 Sai dessa lista Rick, sugira um outro jogo a ser cortado Hylix Porque ninguém jogou Eu não sei porque que ele entrou Mas tá tudo bem Eu coloquei na lista Porque eu joguei 5 minutos É, então Cai Hylix Mas não pode Porque tá fora da série Então vamos fazer o seguinte Corta um segundo Porque Ele é de fato um jogo muito estranho Eu queria muito ter jogado ele Ele é tão estranho que você nem jogou Não, ele perdeu a chance Ele cortou o Hylix Vai que ele corta um que eu quero que fique Agora é minha chance Então vai Eu acho que Laser Life Não pertence a essa lista Por que? A gente tem um Shuffle É, eu assisti o Shuffle Ele é bonito Ele é abstrato Os túneis coloridos São belos Você passa por lugares De vegetação E coisas que parecem Sei lá Sinapses do cérebro humano E E E Caminhos floridos Que estão pela memória Mas Eu nunca senti uma estranheza Eu acho que eu entendi exatamente O que o jogo tava propondo E eu acho que eu entendo A abstração dele Por só criar ambientes de Beleza Por isso simplesmente Sabe? Nunca há um desconforto Nunca É tudo meio Calmo e tranquilo E aí eu acho que Pegando o bolo como um todo Mecanicamente ele Também corrobora com esse lugar mais comum Ele é um jogo musical De ritmo Que você mexe duas cobrinhas E aperta botões na hora certa É o Entwined musical Eu não sinto que A estranheza que a gente tá aqui Pra comemorar Tá necessariamente em Laser Life Sem querer dizer que é um jogo ruim Por causa disso Só É Eu acho que então Tem mais um aí que dá pra cortar fácil Calma Nessa ideia Eu posso voltar É que o Rick eu acho que é o maior defensor de Laser Life Aqui Eu quero saber Não, eu acho que eu concordo Eu acho que ele é um jogo relaxante E Plácido Sabe? É um jogo bonito Não sei Eu acho que ele é mais sobre contemplação Do que É Essa sensação De estranheza mesmo Então acho que eu concordo Então Laser Life Tá fora dessa lista Tá Teixeira Me diz Eu tenho mais um Not A Hero Eu acho que eu concordo Not A Hero Ele é total lugar comum Ele é mais um jogo da Devolver Ele é mais um jogo parecido com o Como é aquele que você pulava O que o jornalista fez Gunpoint Gunpoint Ele tem uma pegada meio Gunpoint É que ele tem um entorno Bizarro né Com o Bunny Lord Pedindo pra você Acabar com o crime da cidade Pra ele se tornar o prefeito Sim Mas mesmo assim A gente já viu jogos que O GTA mesmo tem Tem as vezes essas coisas Bunny Lord né Ele aparece Ou então tudo bem A gente pode falar de Saints Row Que tem a mesma bizarrice De história E eu acho que talvez Talvez seja um dos meus maiores problemas Com o Not A Hero Eu acho que ele é forçado demais Na tentativa de ser Esquisito Humor bizarro Eu acho que ele não tem muita coisa genuína Rolando ali Exatamente Tá Eu 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 De acordo Rick Tô tentando abrir Minha lista Porque na verdade Eu abri Só que eu percebi Que era uma outra lista Mas eu consegui Deixa eu ver Calma Anaí Você não tá conseguindo fazer Olha a minha Obrigado Obrigado Eu já tenho mais um Que eu derrubaria daí Eu acho que Grow Home Grow Home ele é um jogo Bonitinho Sei lá Ele Talvez a estranheza dele Ele venha da Da Dos objetivos Tipo é um jogo Basicamente você tem que escalar Com uma planta Que vai se Se expandindo Até você chegar no espaço Mas ele é bonitinho Não sei Tipo ele tem um visual low poly Agradável Eu acho ele fofo Na verdade Eu não sei se ele é realmente estranho A ponto de De entrar numa lista dessa Tá Eu tiro também Eu acho que agora o problema começou a surgir É porque Eu acho que agora todos são estranhos É porque eu ia falar que Silvio Não é estranho Mas daí eu tô lembrando Silvio é bem estranho Ele tem sim coisas estranhas Silvio Tem um vídeo que não foi editado até hoje Mas eu vi o Rick É muito estranho né Inclusive não tem um vídeo editado Ele vai aparecer no site Mas cara É um jogo no qual você anda Por uns lugares abandonados Usando um microfone É um parque Um parque Um parque tipo de diversões Ouvindo vozes de fantasmas Há muito tempo Quando eles estavam lá E aí você tem que murchar o fantasma Tirando batata nele né É bizarro Não mas isso daí Não são os fantasmas de fato Isso daí são Sei lá Os ectoplasmas Que se formaram É exato Mas você tem que murchar eles Tá tirando batata sabe É um jogo no qual Alguém achou que As melhores armas Seriam um microfone E uma arma que parece A pipe gun do Fallout 4 Que funciona a base de pressão E atira batata e parafuso É que na verdade são pedras Mas Mas mesmo assim A gente tá falando de um protagonista Que abre o porta-mandas do carro E bom Eu tenho um saco de pedra Aqui dentro Ainda bem que eu tava levando Isso aqui comigo Mas eu acho que a estranha dele Tá mais nessa coisa De você Tá num ambiente abandonado De conversar com fantasmas Entrevistar fantasmas E eles responderem E você ter que decodificar As vozes deles Utilizando o equipamento dela E inverter o som E manipular o áudio E a experiência inteira É muito bizarra É desconfortável É bem desconfortável Porque tem poucas coisas Que são mais desconfortáveis Do que áudio ao contrário Áudio ao contrário E a presença de coisas invisíveis Sabe Você sabe Você sente Que tem alguém na sua frente Mas não há nada visível Na sua frente Tipo É bem esquisito Eu tenho uma dúvida aqui Eu não joguei Else Heartbreak Eu também não Eu joguei umas 4 horas Me diz por que Que esse jogo é estranho Assim Eu não acho que eu joguei O suficiente pra entender Esse jogo E chegar nos momentos Mais interessantes dele Me pareceu ser um jogo Meio longo Mas ele é um jogo Interessante Por que? Você é um rapaz Que recebe Na sua casa Durante um jantar Com seus pais Um telefonema E fica bem claro Que você é Meio que um loser Você tá procurando emprego E te oferece um emprego Como vendedor De refrigerante Numa cidade X E você tem que ir Pra essa cidade Tem alguém Capacitado Especificamente Pra vender refrigerante É na verdade Você vê que Ele não tem capacidade Nenhuma Mas ele Por alguma razão Ele recebeu essa ligação E vai pra lá Porque é uma grande Oportunidade pra ele E você joga na cidade É uma cidade Bem esquisita E é bem Os pessoas têm sua rotina Tem um ciclo de dia e noite Mas tem coisas estranhas Tipo Por alguma razão Tem computadores E terminais de computador Por todos os lados E começa a ficar Cada vez mais claro Que aquela cidade Tá sendo regida Por códigos E chega um momento Em que você consegue Manipular os códigos E você mesmo Controla a cidade Por conta desses terminais De computador Meio que hackeando mesmo Escrevendo códigos De verdade Eu nunca cheguei Nesse ponto Porque o jogo Parece ser meio longo demais E ele é um adventurezão Sabe Você vai clicando Meio The Sims Você clica Você faz as coisas E ele tem um visual Bem Tem um que de Eu acho que ele Inclusive foi feito Pelo artista Das capas Do Hotline Miami Então é um visual Bem colorido Bem psicodélico Embora seja tudo Bem quadrado E triangular Triângulo não Geométrico Porque é 3D E eu acho que a estranha Dele Tá na atmosfera Ele é sempre Meio dope Sabe Meio chapadão A trilha sonora dele É esquisita Ele é todo Meio Coisas estranhas Acontecem Sabe Sei lá Os eventos do jogo A maneira como A história vai se desenrolando Porque ele é um jogo Totalmente não linear Tudo vai te surpreendendo De uma maneira meio estranha Sabe Você nunca tá Realmente sob controle Ou achando que vai Achando que você tá sob controle Porque as coisas são Muito desconexas Esquisitas E eu acho que é a intenção do jogo Porque a cidade é de fato Esquisita E o personagem tá sentindo isso Sabe Eu acho que ele Merece ficar Tipo não sei lá Num top 3 Mas ao mesmo tempo Eu não fico tão seguro De falar isso Porque eu não joguei o suficiente Tá Eu acho que Será que a gente poderia fazer Pra gente agilizar esse processo Cada um falar o seu top 3 E a gente vê Mas eu não sei qual é o meu top 3 Eu sei qual é o meu top 1 já Ah é É Porque Não Eu acho que Streets of Fury X Eu acho que dá pra ser retirado Dessa lista Eu também Ele é Ele é estranho Mas ele vai mais pela comédia Exato Pelo trash É um Brawler FMV E se a gente quisesse ser justo Completo Esse jogo saiu Alguns anos Pra live indie games Ele não tinha o EX No nome só É porque o EX Eles adicionaram Bastante coisa Algumas coisas Mas ele Eu acho que O estranho dele É total calculado Talvez Eu retiraria ele também Eu acho que Concordo Viu Pelo menos a lista Tá menor agora Já um pouco Agora são 7 É verdade Qual que você acha Que é o top O vencedor Tipo Nobody explodes Nem fudendo Nossa fácil Nem fudendo Fácil É um jogo Que você não consegue jogar Sem o manual O tempo inteiro Do seu lado Ele é tão estranho Que a única pessoa Que conseguiu decodificar Aquilo foi o Nyx Não É fácil decodificar Não, não, não Fazer do jeito Que o Nyx fez Que o Nyx fez Um manual inteiro Exato Esse foi um jogo Que eu vi muitas pessoas Comentando que Jogaram com a família No fim de semana Porque todo mundo Não consegue entender E tal Sim Ele é um party gamezão Meio que Ele quebra um pouco Do forma tradicional De um jogo digital Que ele mistura um pouco Com um party game De tabuleiro Exato Eu sinto que as pessoas Sentem mais confortáveis Com ele Porque não envolve Controles Ou um mouse Para a maior parte Dos envolvidos Na brincadeira Mas eu acho que ele é bizarro Porque você tem que Você precisa sair do videogame Para você jogar ele Mas eu acho que ele é mais Original e criativo Do que bizarro No sentido mais Sei lá Que a gente está buscando Da palavra Imagino A gente está buscando Bizarro A gente está buscando Estranho Ah Estranho Bizarro Sei lá Mesmo que seja Você Mesmo que seja Ela não fala estranho Em nenhum momento Não Bizarro Bizarro Eu acho que ela fala Estranho em algum momento Eu acho que ele Eu acho que ele faria Mais sentido Num top 3 Sei lá Tipo de uma categoria Relacionada a game design Mesmo Ou a Criatividade Originalidade Do que Estranho Eu Viu Como é difícil Mas ao mesmo tempo Está olhando melhor aqui Pensando em estranheza pura Acho que Seasons of Earth Dá para cair fora Porque ele é bonitinho Também Ele é Mas assim Ele é estranho Mas ele é estranho Numa vibe Ele não chega Por exemplo Nem a ser tão estranho Quanto o Earthbound Eu acho que ele está Perseguindo isso Mas ele não alcança Tipo Porque eu acho que A estranheza dele Se deve muito mais Ao fato De que o que ele Apresenta você Num formato de RPG Clássico Você não costuma Encontrar corriqueiramente Em videogames Tipo Os inimigos são hippies São pessoas fazendo protestos São Ursos radioativos É Tem uma pegada Meio de sátira E Ele é mais cômico É Eu também acho Que ele sairia É engraçado Nessa lista Tinha dois Dois jogos Do que se tornou Um subgênero Que é o Earthbound Tinha o Hylix E tinha o Citizen Mas Undertale Não é verdade Três jogos Porque tem Undertale Citizens of Earth E Hylix Estavam aqui Mas Undertale Eu acho que Undertale tem que ficar Undertale é muito estranho Cara Eu não joguei Pra saber o psico Eu só assisti Tipo Undertale Ele já tem Aquela premissa Diferentona dele Em que você pode escolher Se você vai de fato Combater inimigos Ou se você vai conversar Com eles E entender os problemas deles E aí nesse processo De entendimento Já é bem diferente Do que o comum Porque você tem coisas Como Um Sei lá Um monstro comediante Que a maneira de você derrotá-lo Sem usar ataques É Esperar pra ouvir uma piada dele Então escolher o momento certo De dar risada Pra que ele goste E você vai embora Ou você encontra O Tsundere Plane E esse jogo me fez pesquisar O que é Tsundere E aí Tsundere Tsundere, como fala? Acho que sim E aí Tipo Tsundere Plane Pra você poder ficar amigo dele Os ataques dele Você tem que ficar próximo Mas nem tanto Assim Pra desarmar ele E aí ele fica desarmado E você consegue Não matá-lo em combate E a gente tá falando De um jogo que Tipo Do nada Quando você tá fazendo Algumas das coisas adicionais Ele vira um scene dating De comédia Ou de repente Você tá num programa De culinária fatal Ou num party game E todas as lutas Com chefes Tem mecanismos Completamente diversos Das lutas normais Assim Num chefe É meio que uma luta De plataforma De desafio de plataforma Num outro Vira jogo de tirinhos Tipo Galaga No outro Vira Sei lá Quase um punch out De você mirar na hora certa Pra se defender de ataque Aqueles minigamezinhos Que acontecem durante É Só que eles mudam Completamente de chefe Pra chefe Entendi É completamente esquisito E tem também Aquele fato bizarro De que ele se tornou O jogo mais Bem avaliado Do Metacritic Tipo da história Dos jogos de PC Ultrapassando Half-Life 2 E muitos clássicos Eu não quero Tipo Passar com isso Achando que ele só é estranho Ele é maravilhoso Sabe Mas ele é bem estranho Eu acho que ele precisa Estar pelo menos no top 3 Eu não me incomodo Ah eu concordo Eu acho que a Embraide Pode ir embora É porque Ele é A gente já jogou Co-op suficiente A gente já jogou Exato Há dois anos Eu acho que ele estaria No topo dessa lista Eu acho que ele também Ele vai Ele vai mais Pelo cômico Do que pela estranheza Tipo não é um jogo Esquisito A ponto de você Ficar simplesmente Achando Quem foi o doente Que fez Nesse jogo Sabe Mas ele poderia ter Uma pegada assim Mas a cara que eles deram Foi justamente Uma cara meio fofinha Engraçadinha E olha como esse jogo É assim Noção Engraçado Pra todo mundo rir A família inteira Aí junto Sabe Soa meio que isso Eu acho que a vantagem Que ele tem em relação A outros simuladores É porque Diferente de alguns Que servem pra você Dar risada por 15 minutos Ele é um bom jogo É um jogo bom Mas é Eu acho que De novo Tipo A parte bizarra Ah Tô me dando um pão Que precisa ser torrado E aí o jogo é legal Você esquece Meio Cara a gente chegou em 5 Ok Rick fala Defende The Magic Circle The Magic Circle É Dos jogos mais estranhos Que eu já joguei Porque ao mesmo tempo Que ele é Ele Ele tem Esse lado Mais cômico Ele é assim Tipo meio que uma sátira Ele tem uma pegada De sátira Então ele Os diálogos são engraçados Em geral Ele tem Muita ironia E muito sarcasmo Mas ao mesmo tempo Ele também vai pro outro lado Ele consegue ser um jogo Meio emocionante Em alguns momentos Sabe Tipo Ele Ele faz você rir Ele faz você Ficar meio chocado Em alguns momentos Ele te choca Ele fala com você Em alguns momentos Sabe Ele é totalmente Metalinguístico Ele considera você Como um personagem Sabe Você o jogador Como um personagem Ele faz coisas Bem comuns Sabe Pra videogame E ao mesmo tempo Ele é um comentário Sobre videogame Sabe Sobre o ato De criar um jogo E você está dentro De um jogo Você é um personagem Um avatar Dentro de um jogo Sem que os game designers Percebam que você Tá sendo controlado Eles acham que você É só um NPC Só que você tem uma inteligência própria E você meio que está Sabotando aquele projeto Que está em desenvolvimento Há 10 anos E por algumas razões Não foi lançado até então E você descobre versões antigas Desse jogo Dentro do próprio jogo Então tipo De repente o jogo Fica em baixa resolução Sci-fi É Muda o tema Porque o projeto original Tinha uma outra pegada E tudo isso E ele é um jogo Que você pode mudar A propriedade de monstro E transformar um zumbi Num teletransporte Sim, é Você meio que manipula Os códigos Assim como o próprio Heartbreak Tem um pouco disso também Mas o que eu acho Mais bizarro nele É que quando você Acha que você está Entendendo esse jogo Ele muda completamente Ele tem meio que Quase que umas 3 etapas A primeira etapa Tipo É a maior Que você passa mais tempo E o mundo aberto De repente Acontece uma coisa E tudo que você aprendeu Nesse mundo aberto Você utiliza Nessa segunda etapa Que é Chocante Tipo É um comentário Sobre 3 Sobre game design Sobre muita coisa É muito interessante E ao mesmo tempo Uou, o que está acontecendo? Você meio que Chega um ponto Que tá bom Eu posso esperar qualquer coisa Qualquer coisa pode acontecer Nesse jogo Porque ele vai tomando Tipo guinadas absurdas E vai se transformando Numa coisa completamente diferente E eu acho ele Eu acho ele Incrível E ao mesmo tempo Tipo Uma das experiências Mais estranhas Que eu joguei com jogos Eu acho que essa lista É Undertale Keep talking Nobody explodes The magic circle Eu também Porque eu acho que o O Heartbreak Você não chegou Na parte mais bizarra Dele Pra conseguir defender Tipo Ah, essa é a parte Eu não joguei o suficiente Mas eu acho que o Silvio Deveria entrar no final No top 3 Mas aí você vai tirar o que? Você vai tirar Keep talking Nobody explodes É um jogo que acontece Em duas realidades diferentes Na realidade do jogo E na realidade Mas isso não soa Nesse era Pra mim soa como Um party game Sabe? Que é comum em party game De ter essas coisas meio É? Qual outro faz isso? Ah, não sei Jogos Party games Em que Que envolvem Coisas físicas Tá, mas qual? Não sei Tem tantos jogos Tantos party games Que eu já joguei Eu não lembro de cabeça Sei lá Tipo aquele jogo Da galinha Que as pessoas Ficam colocando o ovo No pescoço No joelho E tem que ficar Segurando até o final do jogo Tipo São jogos meio Se esse tivesse lançado Em 2015 Ele deveria estar aqui Entendeu? Mas é que é um jogo físico Nem entraria aqui Eu não Não me soa Estranho Necessariamente Ele só me soa Criativo Bem criativo Eu sinto que The Magic Circle E Undertale Tão Eu acho que Eu acho que Me sinto mais confortável Com Keep Talking Nobody Explodes Do que Silvio Nessa lista É que na verdade Eu acho que Silvio Entre Silvio E Magic Circle Silvio é mais estranho É o jogo mais esquisito Que eu já joguei nesse ano Mais do que Magic Circle? Sim Eu acho que Magic Circle É esquisito Mas justamente Talvez pelo Pelo ponto de Ele não é tão Obtuso Ele não é tão Você entende ele Eu acho que no final Você entende a obra Como um todo Eu acho que a experiência É Completamente Estranha E meio Nebulosa Você não sabe Pra onde está Ainda Mas no final Eu acho que as coisas Se encaixam E é um jogo Que você Ele acaba sendo admirável Sabe É um jogo Incrível Enquanto que Silvio Você termina E você fica só Meio Sem chão ainda Meio Que experiência Foi essa Sabe Eu não sei Eu acho que Silvio É uma das coisas Mais estranhas É que ele me parece Que no seu conjunto De regras Do Silvio Ele me parece Algo que você já jogou Antes Tirando a parte do som Enquanto O The Magic Circle Você mudar Completamente As coisas Como chama As propriedades De cada inimigo E transformar eles Em coisas Completamente diferentes Além de você Viajar E ter uma conversa Direta com o próprio Jogador É muito mais estranho Do que É mudar as propriedades Já havia aparecido Em outros jogos Não sim Mas eu digo Quando você junta Tudo isso E você quebra A quarta parede O tempo inteiro Para conversar Com o jogador Me parece mais estranho Do que o Silvio Que é algo Que a gente já viu Eu acho que a estranha dele Vai justamente pelos temas Que é aquela coisa De te deixar perturbado Inquieto Menos pela Pela experimentação E mais pela Pela atmosfera Pelos temas Tipo Ele trabalha com fantasmas Um parque de diversões Abandonados E é tudo O clima dele Ele é absolutamente estranho Enquanto que o Magic Circle Magic Circle É mais As estranhas dele Eu acho que é mais Pela brincadeira Experimentação de mecânicas E comentários Comentários sobre Os próprios jogos Eu acho que são coisas Bem diferentes Inclusive São dois jogos Bem diferentes Mas ambos são estranhos Eu fico em dúvida também Você é o nosso voto Eu gosto mais De The Magic Circle Nessa lista Do que de Silvio Mas gostar em relação A que Você acha que é melhor Porque a gente não está Defendendo o que é melhor Não, não, não Faz mais sentido Para a lista Eu sinto Agora que o Henrique Falou isso Estou em dúvida Porque The Magic Circle É um jogo melhor Do que Silvio Não, isso Também acho Mas ela tem que fazer Sentido para a lista Eu acho que The Magic Circle É mais esquisitão Cara Desenvolvedores Vindo conversar com você No meio do jogo Mãos manipulando Aquele mundo Um zumbi Que é um teletransporte Tipo, Silvio Depois que você Entende o loop dele De mecânica Isso você repete Até o fim Sabe, basicamente Ah, não Sim, as mecânicas São convencionais Eu acho Mas é Aquele lance Que eu estava falando Do clima O clima Ele permanece Esquisito E ele é um jogo Que Soa como Um jogo De 2002 Ele também parece Um jogo de 2015 Visualmente Não, então É justamente por isso Ele parece que Ele veio do passado Parece que tem um De alguma forma Ele saiu de um túnel Do tempo E surgiu agora Talvez por um teletransporte Que era um zumbi Eu acho que assim Só da gente estar discutindo Sobre Silvio Até agora Já é uma vitória Para Silvio Mas é que É que vocês não jogaram Ele não é É que você jogou Ele não é Ele tem sérios problemas Sim, lembra Daquele desafio Sim, não Ele tem sérios problemas De level design Ele foi um jogo Feito basicamente Por um cara sozinho Um cara meio Doidão Mas eu acho que Ele é uma grande Conquista Assim, tipo Em termos de Vários aspectos Tipo Design de som E Eu acho que a ambientação Toda Pela Pelo clima Que ele transmite Pelas sensações Que ele transmite Sabe, tipo Eu acho que Ele e Soma Foram os jogos Que mais mexeram Comigo Mas ele vai voltar Em outra lista Sim, sim Mas que mexeram Comigo em termos De, sabe Tipo, de Envolvimento emocional Sabe De você Ficar realmente Perturbado Com alguma coisa Ou ficar com medo Ou, sabe Aquele ponto de Eu acho que Eu não vou jogar Esse jogo Porque senão Eu não vou dormir Hoje Então, isso eu acho Que faz com que Ele, acaba Compensando o fato De ele ser bem ruim Em outros aspectos Mas não sei Se vocês acham Se vocês acham Que Magic Circle É um jogo Mais estranho É que eu realmente Acho que Keep Talking E No Body Explodes Não cairia Na minha opinião Eu acho que Ele não soa tão estranho Em relação a esses Outros três Você precisa de três Meios pra você jogar Keep Talking E No Body Explodes Você precisa ter o jogo Alguém precisa ter o jogo Outra pessoa Precisa saber Ler as regras E precisa de um Skype Ou alguma forma De comunicação Pra isso acontecer É não No geral As pessoas jogam ao vivo Exato Ou ao vivo Mas só que você precisa Dessas três coisas Senão você não joga o jogo Se você tem só o jogo Você nunca vai jogar essa porra Só você tem Não tem mais nenhum amigo Você nunca vai encostar Nesse negócio É bizarro Mas é que a experiência em si Acaba sendo tipo Happy, sabe Todo mundo No final das contas Todo mundo tá feliz E Pode ser feliz Eu não sei Eu fiz um bagulho Nesse final de semana Foi bem estranho Foi muito gostoso Tá, eu acho que A gente tira The Magic Circle Então dessa lista Porra Sério Não pode Bom, Undertale Não vai embora Cara, acho que todo mundo Concorda com isso Sim Olha, pra mim Isso é Undertale E Keep Talking Ô louco Ah, deixa só É Deixa só dois Magic Circle e Cível Porra Abre a mão Abre mão Rick Se ele te ama De volta Ele volta Eu abro mão De Keep Talking E Nobody Explodes Seu voto já foi vencido Em Keep Talking Pera, não Eu não sei Ah, puta Que pariu É uma experiência feliz E party game E daí Um party game Pode ser estranho É muito estranho Você precisar saber Regras de mais pessoas Você não consegue jogar Esse jogo sozinho Tampouco você consegue jogar Esse jogo com outra pessoa Que não saiba as regras Ah, mas isso qualquer jogo Não, mas eu digo Que não consiga ler as regras Não é simplesmente saber Você tem que saber Decodificar todas aquelas regras Vai tomar cu Vocês dois Sério Eu entendo É que eu acho Na verdade É um tipo de jogo Estranho pra mim Pelo menos Os jogos que estão aqui Que eu considero Que são os jogos mais estranhos São jogos que Meio que você Se sente Enquanto você está jogando Você Você é tipo Surpreendido Por coisas Inesperadas Coisas Você já jogou Keep Talking Nobody Explodes? Ah, eu não joguei Quando abre a porra da bomba E o cara fala São agora Agora a gente vai ter que fazer Dois pontos Pontos não sei o que Com um código morto Mas esse é um puzzle Exato Não sei De alguma forma As pessoas conseguem se solucionar E tem esse lance De ser um party game A sensação Acho que a atmosfera Ainda é de um party game E eu não sei Se eu consigo Associar isso com estranheza Ó, esse jogo Eu vou estar em outro lugar Eu estou avisando Ele tem outra lista De qualquer forma Então a gente vai tirar Keep Talking Nobody Explodes Ah, meu Deus É isso, ok É um absurdo Está sendo apagado Está sendo apagado Puta que pariu Então É o meu poder de persuasão Então Temos definido Na verdade é o poder De duas pessoas voltando Bom É esse o poder Temos definido Então a nossa lista Dos três jogos mais estranhos Eles são Undertale The Magic Circle E Silvio Eu acho que é uma boa lista Agora fodeu Ó, eu vou votar Só em Undertale Porque Sim Porque é mais rápido De a gente fazer isso Porque os três são bem estranhos E o Undertale Me parece Que é o que tem O visual mais bizarro Dos três Ele é o que tem Não, o visual dele é normal O visual dele Ele muda o tempo inteiro Não Como não Ele é o visual meio 8 bits Não, exato Daí ele muda Quando você entra nos minigames Muda completamente Ah, mas que nem um tipo Dragon Quest Assim Não é Eu não sei Pra mim ele é mais estranho Do que Magic Circle E Silvio Eu não sei Eu não sei Eu acho que Acho que Que difícil Eu acho que o Magic Circle É o jogo mais esquisito Do sadista Eu E o que Acho que é o Silvio Não Não, talvez eu acho Que eu acho Que é o Magic Circle Mesmo Magic Circle Eu voto pelo Magic Circle Tá, eu voto no Magic Circle É que eu não joguei os três Então eu vou Eu voto Então eu vou botar uma estrelinha do lado É isso Ok, ok Magic Circle Então está decidido Que The Magic Circle Ganha o prêmio de jogo Mais esquisito De 2015 Pelo Overloader Tá, é um belo prêmio Palmas aí Decidido isso Vamos então Para a segunda categoria de hoje Melhor design de som Rick Oi Explica para o pessoal Nos ouvindo O que que a gente quer dizer Com o melhor design de som Eu acho que o design de som Está bastante atrelado A Sensações E atmosfera Tipo De certa forma Tem um A gente acaba Meio que não valorizando Tanto a parte de áudio do jogo Mas ela é muito responsável Pelo que a gente sente Em relação a ação Em relação a Não quer dizer que é a melhor música Exatamente A gente está falando Se referindo mais a Aos efeitos Aos efeitos sonoros Mas também tipo A tudo aquilo que faz com que você Se projete naquele cenário Porque só o visual em si É É meio que É meio caminho andado Tipo Você precisa do áudio Justamente para Se colocar naquele ambiente E poder se sentir parte Daquele mundo E esses jogos Eu acho que eles fazem Isso muito bem E a gente só precisa escolher Então vamos lá Os jogos que a gente considerou Para a categoria de melhor design de som São Batman Arkham Knight Assassin's Creed Syndicate Dying Light Que saiu esse ano Saiu no começo do janeiro Hell Divers Hotline Miami 2 Wrong Number Rocket League Super Mario Maker Star Wars Battlefront Soma Until Dawn Titan Souls Just Cause 3 E Silvio Ele voltou Eu falei que ele ia voltar Mas também acaba por aí Né gente Não é possível Eu acho que tem uma coisa Assim que a gente Não sei se dá É que assim Essa categoria Foi criada Por conta do Silvio Então assim Isso já diz muita coisa É que seria muito engraçado Se a gente olhasse aqui E falasse Não tem 3 jogos melhores Que o Silvio Na verdade Mas só tendo isso em mente Mas novamente Levando em consideração Coisas que a gente jogou Tipo É bem provável Bem possível Que tenha Essas pequenas pérolas Que a gente acabou Não tendo acesso Por exemplo Vocês lembram daquele jogo De celular Como se chamava? Papa Sangre Ah sim Sim Ele era basicamente Design de som Era super interessante Era toda uma engenharia de som Para você se sentir projetado Num ambiente que não existia Porque ele não era um jogo visual Era só um jogo sonoro Então acho que é meio que Nessa linha Que a gente está tentando seguir Assim tipo de Engenharia de som Tá Vamos fazer aquela mesma coisa Nessa rodada A rodada de Rankin Teixeira Começa com você Super Mario Maker Então Eu só queria explicar Por que eu coloquei O Super Mario Maker Por causa dos efeitinhos Quando você coloca as coisas Exato Quando você está botando Os itens Ele fala cantando O nome de cada item E quando você vai Arrastando Por exemplo As moedas Ele vai acompanhando A musiquinha da fase É muito interessante Como é um detalhe Que dá É quase às vezes imperceptível Mas que dá um clima Muito interessante Por uma ferramenta De construção da fase Eu acho que na verdade Poderia ser morta Eu acho que é tão perceptível Que eu ficava brincando Com isso Eu ficava colocando Coisinhas Só pra ficar brincando Com o somzinho Mas eu digo É algo que Dá uma outra cara Pra ferramenta De criação de fases É algo que Eu acho que é interessante Porque serve tanto Como feedback Quanto tem esse efeito Meio playful Sabe Exato Você sente que Você está brincando Quando você está Construindo as fases É bem o que Eu acho que ele ganha Essa camada de brinquedo Principalmente por conta Do som E de como Ele reage As coisas que você faz E o som reage Muito ao que você faz Nesse jogo Eu acho que ele Ele é bem importante Na verdade Nessa categoria Tá, então volta Rocket League Eu não me recordo Muito Rocket League Ele tem uma boa trilha sonora O design de som dele É ok Ele serve Tipo Não tem nada Quando você liga o turbo Que você fica Jazz Liguei esse turbo Ou mesmo quando você faz E o som sai do controle E não do É, mas acho que Não é o que Ele cumpre o papel dele Mas eu não acho Que é excelente A trilha sonora dele É de Sim, estamos falando Só de design de som Rocket League Aparecerá Sim, sim, sim Eu sei Tá, Rick Eu acho que Titan Souls Então, de novo Eu também coloquei aqui Porque existe algo Que eu acho Muito interessante Na É um prazer Que você sente Mais por conta Do som do jogo Em si Quando você Acerta a flecha Com tudo No core Do inimigo Sabe É um som Do jogo Mas é que O jogo É isso só Pra quem não lembra Titan Souls É um jogo No qual você tem Um arco e flecha Com uma só flecha E você Todos os chefes O jogo só é composto De chefes Todos os chefes Morrem com uma só porrada E aí o desafio É você descobrir Como atingir O ponto fraco deles E existe algo Muito legal Porque a música Tá super tensa E é só uma porrada Do chefe Pra você morrer também E você tá Correndo de um lado Para o outro Escapando por pouco E aí você tem Meio segundo Pra conseguir mirar A flecha no lugar certo E você solta E tchá Você ouve Certinho o som Quando você atinge E aí fica tudo silencioso Na hora E você sabe Que derrotou o inimigo E eu sinto que Se não fosse o som Esse momento de poder Não ocorreria a você Por isso que eu considerei ele Entendeu Como Tem um design De som Bom Tem um Helldivers Eu não sei se eu tô Se eu tô Burlando as regras Eu posso fazer Ah não Eu fiz a mesma coisa O Helldivers Eu defendo Eu defendo Mas não com tanta vontade Mas Helldivers Eu defendo Porque ele tem Uma coisa muito interessante De quando você Primeiro que o som Quando você tá Na batalha É interessante O som das armas São legais Sim elas são pesadas E rústicas Exato E tem uma coisa Muito legal Porque ele usa O controle do PS4 Como um feedback Direto De quando você tá Recarregando sua arma Então quando você Bota pra recarregar Ele tem uma coisa Parecida com Gears of War Que quando você Recarrega Aperta de novo Pra recarregar No local certo Ela recarrega Com uma bala a mais Se não me engano Algumas munições a mais Algum poder a mais Exato E esse feedback Vem direto do controle Então é sempre Muito divertido Parece que você De fato tá Segurando sua arma Então eu acho Que essa é uma parte legal Mas vai ser o que eu falei Tipo Ah não me incomoda Se ele cair também Daqui Tá bom Eu vou tirar Helldivers Eu joguei ele bem pouco Eu joguei Basicamente Pro Shuffle E minha participação Foi ficar girando Me sentindo No Como se chamava Aquele pessoal Que tinha uns panos Do anos 90 O Locomia Locomia É entre a retrospectiva Eu acabei achando De um jogo um pouco Repetitivo demais E tal Retrospectivo Eu gosto da trilha sonora De Assassin's Creed Eu ia falar a mesma coisa Eu não sei se eu concordo Que ele tem um design De som tão impressionante Na verdade parece que ele lembra Ele pega muito Do que já foi Nos outros Assassin's Creed Mas qualquer coisa eu sinto que Falta impacto Na sua Hidden Blade Falta impacto Quando você bate inimigos Com armas Quando você dá um tiro É meio que um Trabalho de sonoro Meio convencional É Eu tiro ele daqui Star Wars Battlefront Cara esse jogo é Design de som É É É É Começo ao fim Ele tem beleza A vantagem de que ele tá usando já Exato Mas ele sabe usar muito bem Os efeitos sonoros Os tiros passando As naves voando Quando você entra na Tie Fighter E faz aquele Aquele barulho de motor Parece um berro desesperado Tipo Star Wars Battlefront Se há algo a ser comemorado Sobre esse jogo É a engenharia de som dele É Eu acho bem impactante Também Eu não sei se é porque Tem esse lado também Da gente estar acostumado Com esses sons Eles são muito icônicos Mas a maneira como foi Trabalhado Tipo É um dos poucos jogos Em que eu de fato Reparo no som Sabe Tipo É meio que Ele Ele dá uma vida a mais Pra que ele Pra que ela são E é tipo Aquele típico jogo Que você ouve Numa TV E você fala Nossa eu queria muito jogar isso Num surround sound Porque tipo Parece que as coisas acontecem Ao seu redor Assim É bem impressionante Eu Me fala sobre Antio Don Teixeira Você lembra de algo Marcante nesse aspecto Do jogo É Era o que eu ia falar Inclusive Antio Don Pra mim pode cair Porque Ele 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 tem aquela Atria sonora Huminosa De Filme de terror Mas o som em si A engenharia de som dele Não tem nada de marcante Não Você pode Passar meio que batido Disso Então ok Menos um pra essa lista Dying Light Eu também coloquei pensando Que Existe algo na parte Da noitecer Com aqueles zumbis Super fortes Te seguindo E tal Mas você foi quem jogou De cabo a rabo O negócio Então É o som Que dá O peso Que você está Levando a arma Normalmente Quando você Faz uma arma Melhor Ela fica mais pesada Normalmente Não é sempre Mas ela fica mais pesada Ou ganha uma lâmina E isso muda completamente A porrada que você dá E o sentimento Que você tem Quando a porrada Acerta Perfeito no zumbi Porque as vezes Você pega só no braço E a porrada Não sai O som não é tão forte Quanto a porrada Que você acerta No torso dele Sabe Mas o anoitecer Não é tão assustador Assim Não pelo som Ele é mais assustador Por outros motivos Você acha que ele sai daqui? Eu acho Mas só que eu acho Que antes dele Sai o Batman Eu fico em dúvida Com o Batman Eu acho que ele tem Um trabalho muito bom Sabe Com os veículos Com o movimento das capas Sabe Eu acho que ele Complementa muito bem A sensação Que você tem Até quando está chovendo Você escuta o barulho E você está voando O barulho da chuva É uma coisa incrível Porque ele é um jogo Que não tem música Quando você está Só andando pela cidade Eu não me lembro Eu não me recordo também Não tem Tem sim Mas só que é bem baixinho Eu acho que O trabalho de áudio dele É bem preciso É Talvez Dying Light É mais fácil de cair Eu vou tirar Dying Light Nossa tem muitas coisas boas Nessa Eu ia falar de Hotline Miami 2 Mas só que Ele tem A engenharia de som Low poly De um jogo antigo Então É interessante Mas é o mesmo do 1 De novo É que o que ele ganha De novo é ter sonoro O ter sonoro dele é foda Eu vi pouco dele Mas o que eu sinto É que é mais É meio convencional também Tipo Os sons comuns De armas E Efeitos sonores Básicos Para jogos de ação Não sei se ele se destaca Coisas que a gente Não discutiu aqui ainda Just Cause 3 Just Cause 3 Eu estou jogando bastante Tem uns bairros de tiro Da hora Tem esse lado Convencional também De jogos de ação Em terceira pessoa Jogos de mundo aberto Eu acho que ele Transmite uma sensação Muito boa No planar Sabe Quando você abre A Paraquedas Ou a Wingsuite Mas eu acho que é mais Pelos controles E Pela Pela mecânica Sabe Pela Pela física Pelo visual Pelo visual Que é muito bonito Do que pelo som em si Tanto é que tem Coisas bem cagadas Tipo Já aconteceu de Eu estar no meio De uma explosão E caindo uma torre Em cima de mim E o som Estourar completamente Eu acho que ele está Tentando processar muito som Ao mesmo tempo De coisas caindo Quebrando e batendo Que tipo Começa a soltar uns POP POP Tipo Sabe quando a caixa de som Está estourando É meio que isso Então eu acho que ele Ele tem Ele tem coisas bem mal Resolvidas na verdade Eu acho que ele pode cair Tá Eu ia pedir para o Rick Defender soma Para mim Tá Soma Soma Eu acho que ele Metade da Da atmosfera dele É som Eu acho que Não soma É É porque você me escreve Soma sem som Eu acho que o medo Que você sente Vem muito Da toda a atmosfera Sonora Do design de som Do jogo E não é nem só Pelo Porque você já está Num ambiente Vazio E você tem monstros E daí você ouve passos E daí você já fica desesperado Mas não é só por isso Eu acho que tem Tem coisas Bem impactantes Tipo momentos em que você Cai debaixo da água E as coisas ganham um eco Sabe E você sente tipo Que a atmosfera ali Mudou completamente Sabe Ele também não tem coisas Do tipo inimigos Que você basicamente Se orienta por conta do som Para saber onde eles estão E Aquele lá que você não pode olhar Para ele Que você ficava meio que Sim Sim Tem bastante Disso né O som é muito importante Era o clima né Daquela cena Basicamente Sim O som é importante Como elemento de mecânica Faz parte da Sabe É o elemento Que mais te projeta Lá para dentro Eu acho Eu acho que é Extremamente importante Ele faz isso muito bem Todos os sons Desde as dublagens Ao som do passo Na areia Sabe Você sentindo a textura Da areia Se movimentando É tudo bastante É bastante impactante Eu tenho uma pergunta Silvio merece estar nessa lista Pior que sim Cara Como eu comentei antes Tipo Eu acho que a melhor Qualidade desse jogo É o design Ok Mas vamos lá Essa é a melhor Qualidade de Silvio A melhor Qualidade de Silvio É melhor Do que essa Qualidade em outros jogos Eu acho que Inclusive Eu diria que Não sei se é tão bom Quanto o Soma Porque é um jogo Um orçamento menor Sabe O Soma Eu acho que Também não é um jogo Que tem um baita orçamento Mas Eu acho que por isso mesmo Que ele é tão incrível Nesse sentido Mas Mas ainda assim O trabalho de som dele Você vê que é um cara Que Pensou Primeiro no áudio Para depois pensar no jogo Sabe O trabalho de áudio dele É fenomenal Enquanto o trabalho gráfico É risível Sabe O foco é o som Desse jogo Inclusive quando você Tem momentos ali Que você não precisa Se quer olhar para o jogo É você tipo As sensações estão Na 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 Como o áudio É trabalhado Sabe Tipo na É meio que assim Tipo você está Em um ambiente aberto Você não ouve muita coisa Você ouve sei lá Tipo um uivo de um logo Lá longe De repente você coloca o microfone Ativa o microfone Para sentir Coisas ao redor Tipo você pode ser atraído Por um som distante Para você vasculhar Para saber o que é Quando você ativa esse microfone As coisas meio que entram Sabe Tipo você ganha uma camada Mais de informação E essa informação é som E você ouve tipo Vento Você ouve coisas distantes Até você chegar Num ponto No qual você tipo De fato ouve lá Um fantasma Falando alguma coisa E nesse som invertido E é uma mistura De ruídos Com Sons completamente Alienígenas Que você não sabe identificar Então ele tem uma Um poder De mexer com você Somente pelo som Sabe Eu acho isso fenomenal Na verdade Porque ele faz uma coisa Que o som Não faz tanto O som Ele tem coisas O som é basicamente De coisas físicas Você andando Caminhando Em diferentes ambientes Tipo com diferentes Tratamentos Desse som O Silver Ele brinca com muito Dessa coisa do som Enquanto coisa perturbadora Enquanto Informação É informação Feedback Mas também tipo como Uma coisa desconhecida Sabe Tipo São sons Irreconhecíveis Então ele te deixa Muito perturbado E muito Inquieto Por conta disso Também Por isso que eu acho Que é bem Foda o trabalho A gente precisa Começar a eliminar Coisas Eu já fiquei feliz Com o que eu falei Sobre Titan Souls Eu acho que eu só queria Mais representar Ele Eu só queria falar É não É tipo Mais lembrar Que é um bom jogo Que saiu esse ano E que ele faz isso bem E tal Mas eu entendo Ele não está Na lista final aqui Ok Entendi Eu acho que dá Talvez para tentar Aqui fazer um caminho Inverso Do tipo Star Wars Battlefront Tem que estar Nos três finais Eu sinto que sim Assim Tecnicamente Ele é muito bom Por exemplo Comparação ao Super Mario Maker Super Mario Maker Eu acho que ele Não é necessariamente Tecnicamente Muito Impactante Mas ao mesmo tempo Ele é uma maneira Muito original De trabalhar com som E tipo O Super Mario Maker Vai voltar numa lista Muito mais importante Enquanto eu sinto que Provavelmente Star Wars não A lista de qual jogo É uma farsa Então eu total Entendo Sair o Super Mario Maker Daqui também Eu também Porque eu também Eu acho que tem Uma outra coisa A ser considerada A outra metade Vamos dizer Do Super Mario Maker São os efeitos sonoros Normais de jogos Do Mario Que são bons Mas não acho Que se destacam Para essa categoria Aqui Eu acho Compreensível Então aqui A gente tem quatro Para tirar mais um Eu acho que na real A dúvida está entre Batman e Silvio Eu acho que Batman Cai Porque Batman Eu acho É meio convencional Ainda Sabe Eu acho que Nem acho que é convencional Eu só acho que Talvez os outros jogos Aqui chamam mais atenção Por esse aspecto Eu acho que sim É que assim É um trabalho Muito bem realizado Mas ao mesmo tempo Se É meio Eu não sei se é injusto Fazer essa comparação Mas A gente tem A gente está falando De um jogo Que é Dois aqui no caso A gente tem dois jogos grandes Que é o Batman Star Wars Battlefront Eu acho que Star Wars Battlefront Considerando Que são dois Triple A's Ele faz um trabalho Muito melhor E muito mais impactante De áudio Em relação ao Batman Mas só que eu acho Até Eu acho que Ele só é mais impactante Por causa dos filmes Eu não sei Mas é que os barulhos São tão característicos Exato Por causa do filme Eu entendo Mas o meu ponto É que assim Mesmo que os filmes Tenham usado esses barulhos Eu não sinto que Há nenhum outro filme Ou outra franquia Que tenha ido atrás De sons Característicos Dessa maneira que Você associa Essa franquia Tão fortemente E isso tudo bem Que já dá uma vantagem Para um jogo Star Wars Mas ele vai E usa bem Isso daí Sabe É que eu acho que O jogo implementa bem É que na real O que eu só sinto Do que você está me defendendo É que Ele só faz o mínimo Que ele precisava Que é usar bem Essa porra Porque ele já faz Isso já é feito Na franquia como um todo É mas ele usa bem Ele poderia ter cagado isso Entendeu? Então mas o cagar seria o bizarro O bizarro seria ele fazer uma bosta Mas eu não mudo o fato de que Ele está usando bem Algo que deve ser exaltado Porque é a diferença desse jogo Faz toda a diferença Para os combates É meio A sensação que eu tenho Quando eu jogo Battlefront Ou quando eu joguei Pela primeira vez Era aquela sensação Que eu tive Quando eu joguei Call of Duty Pela primeira vez Ou aqueles primeirões Sabe Que era meio que Uou Tipo tem uma guerra Na minha casa Sabe É meio que Eu acho que ele Ele tem uma Uma coisa que eu não sinto Tanto em Batman Que é justamente Essa coisa de O som Te transmitir Te teleportar Para aquele ambiente Sabe O Batman Não acho que Talvez eu me sinto Muito mais teleportado Pelo visual Pela Pela riqueza De detalhes Daquele universo Do que pelo som Eu acho que assim Eu acho que Star Wars Não só tem que ficar Como eu acho Que ele ganha Essa categoria Talvez Eu acho que Em relação a Batman Se cair em Batman Eu não joguei mais nenhum Essa é a minha defesa Mas eu acho que Essa lista é Star Wars Som e Silvio Eu também São os três Estas são os 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 Eu acho que Ele não pode ser campeão Eu acho que O que ele está Ganhando com som É puramente emocional Evocado de outras coisas Que não é do jogo Tudo bem que ele Usou bem Só que Quando você compara Em um jogo Que criou isso do zero Essas sensações E informações do zero Silvio e Soma Eles me parecem Muito mais impactantes E de fato Mudam a coisa É que eu sinto que O Silvio é uma camada De informação a mais De fato Ele não é simplesmente Um efeito Eu sinto que O Soma e o Silvio Eles trabalham com som Não somente como Esse elemento De egético E pra você criar Compor o cenário Compor a ação Compor Tudo aquele Enfim Tudo que você já está vendo Eu acho que o som No Soma e o Silvio Eles têm um papel Muito maior Pra narrativa Pra transmitir emoções E sensações Sabe Desde o medo Basicamente o medo Que são dois jogos de terror E é curioso E aliás Terror sempre é Até filmes de terror Ele é muito focado Sim É muito focado no som Então eu acho que faz sentido Assim Tipo que Na verdade Star Wars Ele é um trabalho excepcional Mas ainda assim É tecnicamente excepcional Sabe Eu acho que Soma e Silvio Eles acabam se destacando Pela Não somente pela qualidade técnica Mas Pela Pela utilização do som Na obra como um todo Sabe Agora Qual Qual dos dois você acha que ganha É difícil Eu colocaria Silvio Porque Silvio É a informação necessária Sem o som você não joga Certo Sim Mas Tipo Soma não seria o que ele é Sem Todo o trabalho de som Que existe É que Silvio Eu não quero defender Silvio Mas Mas é a única defesa que ele tem É o som É a única Então tudo bem Pode não ser o suficiente Mas é a única defesa dele Mas gente E Star Wars É Não É Mas ao mesmo tempo Soma sem a camada de som Não daria medo nenhum Nada 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 É Eu acho que não daria menos Igual a Ninja E Silvio Não dá medo mesmo Não dá sim Cara Agora você tira um patatão contra um Contra um Você tem que jogar esse jogo sozinho no seu quarto No escuro Tipo É É É Assim Não é aquele tipo de jogo que causa medo Porque ele não tem Ele não Ele não tem Ele não tem jump scare Nenhum Ele não tem nenhum jump scare Tipo Ele Mas ao mesmo tempo ele te mantém 100% do tempo apreensivo Sabe Tipo É Aquele tipo de jogo que dá uns 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 arrepios Sabe Aquele Que gela espinhos Sabe Tipo Você ouve aquele fantasma falar alguma coisa Bizarra Daí você inverte o som Consegue identificar o que ele tá falando Dentro daquela Daquele Som Com ruídos E Sons estranhos de fundo E quando você identifica o que ele falou Sente a mensagem Tipo Dá aquele gelo Sabe Ou seja Tipo É o som te transmitindo emoções Basicamente Isso eu acho muito foda Eu voto em Soma Depois explica É Depois Ele tava no Silvio até agora Eu dei uma explicação Sim Sim Porque eu lembrei de todo o resto do Silvio Pior que Cara Soma Eu acho impressionante Eu acho que ele venceria também Essa Essa categoria Pela É É É tipo Eu não sei Tipo O jogo meio que se transforma em alguns momentos Sabe Tipo Ele Quando você sai de um ambiente Entre um outro ambiente Completamente diferente O áudio Ajuda você Se Te 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 levar pra esse lugar E Ele ganha uma nova camada Sabe De Estética Uma nova camada De Elementos Ali Que E o áudio eu acho que é muito importante Nesse ponto Me parece que o Soma ganhou Isso É isso Eu acho que sim Eu acho que é uma boa escolha Eu vou botar a estrelinha Então agora Está definido Parabéns Soma Você tem o prêmio de melhor design de som de 2015 E parabéns Silvio Você perdeu na categoria que foi criada pra você Eu acho que eu fiz ele perder por causa disso Mas Mas Eu amo os jogos Eu acho que são incríveis Ah os três né Eles são os runner ups né Não sim sim Mas eu digo Como design de som Como Como jogos de terror Sabe Ambos são excelentes Jogos de terror De 2015 Eu acredito Ok Em seguida então A gente vai ir pra terceira categoria do dia Essa categoria É do jogo mais decepcionante Ah garoto O que a gente entende pelo jogo mais decepcionante Não quer dizer necessariamente que é o pior jogo Ele pode ser E não E ele pode ser Ele pode ser Mas eu sinto que decepcionante tem a ver com Expectativa versus realidade O que nos disseram sobre esse jogo de antemão O que a gente viu sobre esse jogo de antemão E o que a gente acabou recebendo de fato Então nessa lista A gente tem The Order 1886 Call of Duty Black Ops 3 Train 3 Artifacts of Power Shelter 2 Evolve Everybody's Gone to the Rapture Beyond Eyes Battlefield Hardline Battlefield Hardline Hardline Halo 5 Mad Max E Dying Light Ok Posso começar? Eu Tá bom Eu não vou nem defender o que eu quero defender Antes eu vou Vou botar o que tinha que tirar Eu acho Battlefield Hardline Pra mim eu não esperava porra nenhuma desse jogo Ele nunca foi uma decepção Ele simplesmente pareceu uma jogo bosta E de fato É Esse é um bom argumento Ele nunca pareceu Ele nunca Em nenhum momento eu achei Puta esse jogo vai ser bom É que o lance é que ele tem Battlefield Exato Mas só que em nenhum momento De tudo que foi mostrado de trailer E de entrevista e tal Nenhum momento foi Hum esse é um bom Battlefield Ele já soava como Um flop Ou não necessariamente Um flop comercial Mas ele já soava como Tem coisa muito errada nisso aí É Desde o tema É muito errado Exato Quando a gente tem Existe toda uma Uma discussão profunda Sobre militarização da polícia E a violência que é usada Contra um combate ao crime E por aí vai Ele aparece Ele parece ser um jogo Que veio do começo dos anos 2000 Sabe Então E coloca junto Junto tudo De tudo isso Ele não Ele não parece um bom Battlefield Só isso Eu acho que pra mim Ele não deveria estar aqui Ele tem que estar em outra categoria Tirar Piores Os mais esquecíveis Outro Eu coloquei até aqui Por conta de você Mas você já tinha Dito discordar É o Call of Duty Black Ops 3 Em que há elementos decepcionantes Mas você gosta do multiplayer ainda Sim O multiplayer dele continua sendo Ótimo Eu me diverti pra caceta com ele Ele continua sendo Um dos poucos jogos de tiro Que tem A cenoura da ponta da vara Da maneira perfeita Sabe Ela funciona Você quer novos níveis E aí Agora ele colocou mais coisas Agora você pode evoluir Não simplesmente as suas armas Mas também os seus operadores E o modo zumbi dele é divertido Só a história dele Que desde Pelo menos da série Black Ops Desde o 1 Que eu realmente gostei O 2 Pra mim já não é tão legal Ele está decepcionando Mas o resto é tipo Ok É um jogo bom The Order está nessa lista Ok The Order está no top 3 Dessa lista Eu vou até brincar Enquanto eu botar uma marquinha Ao lado dele Porque ele não vai embora Daqui Não Você pode colocar até estrelinhas Se você quiser Essa vai ser a mais Mácia É isso Posso tirar um? Evolve Evolve não? Cara Evolve também é tipo Top 3 Eu esperava muito Quando eu vi a primeira coisa Nesse jogo Eu falei Caralho Esse jogo vai ser muito foda Porque ele vai colocar você Naquele multiplayer assíncrono Que é uma coisa muito difícil de ser feita Mas quando feita direito É incrível É que eu acho que eu não esperava nada dele Mas eu imagino que a expectativa em geral Era a Pra mim eu tinha duas certezas nessa lista E era da galera que fez Left 4 Bad Eu tinha duas certezas nessa lista The Order e Evolve Eu entendo que você não ligava Mas assim Eles mostraram Pô O monstro vai evoluir Vocês vão caçar o monstro Pela floresta E cada personagem vai ter um papel diferente Exato Aí o jogo sai E são umas arenas pequenas Chatas As fases são só um pega-pega constante Porque você nunca consegue se esconder De fato direito De um do outro É Tem um micro transação A dar com o palco O negócio Que botou tudo atrás de barreira bizarra Sim Os monstros eram desequilibrados Eles tentaram empurrar Um elemento de esportes Que nunca pegou Você jogava uma hora E tava completamente enjoado Daquele negócio E depois de uma ou duas semanas Já não tinha mais ninguém com quem jogar Não tinha ninguém mais jogando o negócio Não Eu acho que ele Eu acho que ele é epitome Na descrição Ahm Por causa do ele tá aqui ainda? Você não se convenceu? Ah eu esqueci de apagar Ah Fera Eu acho que eu tenho um Que eu voto atirado aqui Halo 5 Por quê? Ele É decepcionante Porque ele é um jogo medíocre Mas eu acho que existem outras coisas Mais decepcionantes aqui Mas é que assim De novo A ideia é que é um jogo Que prometia muito e não entregou Mas ao mesmo tempo Halo 4 já havia sido decepcionante Eu acho que Então você já não esperava Eu acho que A linhagem de Halo Já tava um pouco Abaixo da média Desde então Entendi E eu sinto que As pessoas já esperam Halo Já esperam Halo Mas não tem problema Ou seja É aquela coisa A gente não espera Nem mais e nem menos E chega um ponto que É que eu acho que foi menos Do que Halo devia ser Com certeza Eu ainda acho que é um jogo medíocre Porque eu acho que eles não exploraram bem Algumas modalidades multiplayer A campanha É muito fraca Mas ele ainda assim Tem alguns ótimos momentos E o jogo é bonito E roda bem Atirar ainda É prazeroso E eu sinto que tem outras coisas Mais decepcionantes aqui Tá bom Teixeira Mad Max Não, não Digo Mad Max fica Mad Max Como o jogo mais decepcionante Porque o Mad Max Eu acho Pelo menos Eu não sei se ele vai chegar No top 3 Mas o Mad Max Ele é um jogo Que ele acompanhou Todo o hype Que foi em volta Do filme Obviamente Ele O problema O problema foi que o filme Mais prejudicou ele Do que beneficiou Porque a gente Assistiu o filme E achou do caralho Um dos melhores filmes de 2015 Pelo menos na minha opinião Se não é o melhor E O jogo veio logo em seguida Caralho O jogo vai ser tipo Essa pegada Saca Animal E não O jogo é simplesmente Uma repetição infinita Do bagulho chato E aí eles desviaram completamente Eles não quiseram Seguir a linha do filme Bota mais foco No combate Do que na Na narrativa Que é o forte Do filme Do filme Eu acho que tem que ficar Nine Light A gente esperava alguma coisa Nine Light Eu acho que não Muita coisa Assim Ele tem coisas legais É exato Ele As primeiras horas De jogo São realmente divertidas É que depois Você começa a repetir E quando aparece A segunda parte Da cidade É tipo Ah não Por que vocês fizeram isso Mas até ali É tipo Ah é ok É um jogo Um jogo legal Eu tenho uma pergunta Para você Rick Eu lembro da sua descrição De Beyond Eyes Era Você viu que legal É um jogo sobre uma garota Cega enxergando o meu Através das percepções dela E aí você jogou E falou Eu aguentei meia hora E parei Porque extremamente chata Acho que não foi Nem meia hora Foi 15 minutos Esse Beyond Eyes É a cada que ela batia Nas coisas E pum Fazia um eco Como se fosse Não É porque esse vai sair Esse vai anunciado depois Esse aí Ele é tudo Tem um visual Meio aquarela E tal É que parece Lembra muito O filme ruim Do Demolidor Não não O que você está pensando É o que lembra É isso que eu estou falando O que Beyond Eyes Não é Ah tá Beyond Eyes Ele tem um Pelo menos para mim Ele foi problemático Porque ele só parecia Muito lerdo Ele era um jogo bonito Ele parecia Encantador Mas Primeiro que ele não Me cativou emocionalmente Como parecia ser a proposta Sabe Tipo É uma garotinha cega Que inicialmente Sabe Na introdução Ela Você aprende que ela 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 era vítima de bullying Mais novinha E tipo Ela ficou meio isolada Era isso mesmo Eu acho que sim Para você ver Para você ver Mas então ele não tem que estar aqui Porque Não na verdade Não esperava nada dele Não Não acho que existia Existia uma expectativa A criadora desse jogo Apareceu na E3 No palco da E3 Foi mostrado como um dos grandes indies Você vai ouvir o passarinho cantando E isso vai te dar uma nova percepção E você vai enxergar um mundo Um pouco diferente Isso é Como vai se enxergar a realidade Outra vez de alguém Que não enxerga Imagina aquelas coisas E parece que ia ser fascinante Isso é na verdade Muito simplório Você vai andando Pelo cenário Daí você ouve um passarinho Ele aparece no cenário E fica coloridinho E conforme você vai andando Meio que as coisas Vão surgindo automaticamente Porque ela vai tocando E conforme ela toca No cenário Aquilo fica pintado E é basicamente Você precisa pintar o cenário Né Tipo dessa forma Andando por ele Só que Ela vai basicamente Se arrastejando Se arrastejando Porque ela é muito lerda Tipo ela vai arrastando o pé Sabe E você só quer andar mais rápido Para pegar a porra do gato Que fugiu E você não chega lá E daí tipo Quando o gato entra Num portão Você não sabe Para onde ele foi Você tem que Você pensa Talvez ele tenha ido Para o outro lado do cenário Daí mais 15 minutos Para você ir rastejando Até o outro lado do cenário Onde você já passou E já viu Já tem as coisas E daí chega um ponto Que o jogo não anda mais Sabe Você fica andando Para lá Para cá E meio que Parece que você Precisa andar Se locomover pelo cenário Para que coisas aconteçam Só que isso é só um processo Muito chato Sabe Eu de fato Tive muito sono Jogando esse jogo Então Eu acho que ele pode continuar Na sexta por enquanto Eu acho que pode Mas aproveitando o assunto De jogos bonitos Nos quais você anda A passo de tartaruga Shelter 2 Everybody's going to the rapture Ah ok Ah tem vários aparelhos É Certo Tipo Everybody's going to Eu não sei direito O que você esperava Eu acho que ele não me decepcionou Ele na verdade Ele foi um pouco Do que eu já imaginava Ele só não foi O arrebatamento Aproveitando o rapture Ele só não foi O grande arrebatamento Que talvez eu esperava Você falaria que nem todo mundo Vai para o rapture? Nem todo mundo vai para o rapture Mas ainda assim Eu não acho que ele seja Tenha sido Ruim Ou tenha sido Uma experiência Pobre Sabe Em emoções Que era justamente O que eu esperava dele Eu tive bastante disso Eu achei que foi um jogo bonito Ele só não foi tão impactante Quanto eu imaginava Sabe Tipo Eu não caí em prantos Não ser tão impactante Quanto eu imaginava Não é um sinônimo De decepção? Mas eu não saí Eu não saí decepcionado Eu saí tipo Meio que Ah ele Ele matou minha fome Eu só Ele só não Eu só não fiquei Tipo Ele matou minha fome Mas não me deu Uma sobremesa Deliciosa Depois Tá Eu acho que vou tirar ele daqui Dessa lista então Eu acho que vale Cara Eu vou defender A estadia de Shelter 2 Nessa lista Ah é? O que você esperava? O primeiro Shelter é muito legal É O primeiro Shelter é Um dos melhores finais Assim De jogos É bem bonito As maiores surpresas Eu diria Assim E é um jogo É um final Que muda a sua perspectiva Completa De tudo Que você tinha visto Naquele jogo E é um jogo Também que acaba Fazendo você Pensar melhor Sobre A perspectiva De lados De antagonismo De como você Enxerga uma posição E como na verdade A partir do momento Que você tem A perspectiva Do outro lado Você percebe Que tudo Que você enxergava Era Falso Por assim dizer Shelter 2 Não tem nada disso É só uma chatice Andar por aqueles campos E procurando Alguma coisa Para ser feita Com seus bichinhos Nem conseguir Fazer seus bichos morrerem Nem o Caio Teixeira Não consigo nem Se afogar Direito naquele vídeo É o Caio Teixeira Muito bem É uma decepção Comparado ao primeiro Eles tentaram Deixar grandioso E maior E você só fica Só é chato Andar de um canto Para o outro Naquele jogo É extremamente decepcionante É que eu não cheguei A terminar Mas o problema Também é que ele Ele tentou ser Meio mundo aberto Ser meio grande demais E isso Eu acho que Acabou Não sendo muito benéfico Pois é Eu não vi o final também Mas eu acho que Isso mostra É tão decepcionante Que não deu vontade Nem de ver Além daquele começo Broxou na hora Sabe Eu joguei mais Do que você Eu joguei Foi até um pouco além O que eu senti Ali de problemas Foram tipo bugs Coisas que Aconteciam Meio Inesperadamente Mas de uma maneira errada Sabe Tipo Estou andando aqui de boa E Passam os lobos Levam todos os meus filhos Embora E tipo Vou tomar no cu Sabe Isso não deveria acontecer Dessa forma Eu não sei Tipo É um jogo Meio frustrante E é um jogo Meio chato Como você falou Mas é É decepcionante Comparado com o primeiro Foi Entende Ele não correspondeu As expectativas Eu acho Mas ele é tão decepcionante Quanto The Order Evolve E Mad Max Eu acho que Mad Max É menos decepcionante Do que isso Eu acho que sim Porque ainda há algo ali Certo Você mesmo concorda Tem algo no loop dele Que te agarrou Por mais vazio que fique Depois de um tempo Sim Eu joguei até o final É entende E Sei lá Eu acho que Às vezes a gente Também está misturando Um pouco a expectativa Do que o filme Criou Para o que o jogo era Pode ser Tipo Não é um jogo incrível É um jogo medíocre É um jogo mediano Mas eu acho que Talvez a decepção A gente teria que ter Querido gostar dele Mais do que isso Para ele ser decepcionante É porque assim O único momento Que eu tive algum tipo De esperança Esse jogo foi na BGS 2013 Sim Quando a gente teve A apresentação A portas fechadas E ali o cara Mostrou uma fatia Minúscula De um jogo Que ali pareceu Mas parece legal Eu acho que a gente Também tinha a perspectiva De Os novos consoles Nem tinham saído A gente só estava Jogando eles ali Então tudo ainda Parecia meio mágico Era impressionante Pode ser Eu acho que pode cair Pode cair Então vamos ver A nossa lista agora No momento é composta de The Order 1886 Train 3 Artifacts of Power Ninguém falou sobre Train 3 Shelter 2 Evolve Beyond Eyes Eu acho que Train 3 É um bom jogo Ele é meio decepcionante Pelo escopo dele E o que ele foi Assim Eu não terminei Eu joguei ele pouco Mas eu joguei Mais de uma vez Algumas das fases Joguei inclusive O começo do jogo Eu joguei umas 3 vezes Com pessoas diferentes Me diverti em todas elas Eu acho que ele continua Sendo o jogo bonito Uma brincadeira legal Com física Ele tem algumas coisas legais Quando você entra no livro De contos de fada E você controla Dentro das imagens Do livro A fase e tal Chegou a ver isso? Uma fase inteira Dentro da ilustração Dos livros Eu não vi Deve ser mais pro final Então Ele não é um jogo Muito longo Pelo que eu ouvi falar Mas assim Os outros também Não eram muito longos Ah não 2 é bem longo É? Eu tô jogando ele É não Ele com certeza é menor Do que o Do que o único 2 Mas você disse que você Teve aproveitamento com ele Sim é Eu achei ele um jogo Super divertido Uma boa continuação Eu preciso tirar 1 agora Eu acho que a dúvida Tem entre Shelter 2 E Beyond Eyes Ai ai Você escreveu Eu não joguei Nenhum dos dois Não consigo defender Assim Pela Pela Eu acho que eu Deixaria Shelter 2 Porque Beyond Eyes Foi uma revelação E a gente não tinha Nada esperando É pelo menos o Shelter A gente tinha o primeiro Pra se basear Eu acho que faz sentido Eu acho que faz sentido O ganhador é The Order Certo? Certo Não tem muita discussão Já está estabelecido Desde o começo Piormente longe A maior decepção Meu Deus O que aconteceu? Quantos erros Em um só jogo E o foco em coisas erradas Foco em uma experiência Mais cinematográfica Foda-se Eles falharam em fazer isso E mesmo quando eles tivessem sucesso Que é objetivo de merda Num videogame Uma experiência cinematográfica Eu estou aqui pra jogar Não pra ver um filme E mesmo os que se propõem A ser Uma experiência cinematográfica Como sei lá Until Dawn Fizeram isso muito melhor Do que o The Order Ah o The Order Você faz isso milhões de vezes Menos Exato Então Enfim Ok Until Dawn Parabéns The Order 1886 Parabéns Você sepcionou severamente Parabéns Parabéns Quem sabe nunca vejamos um The Order 1887 Ok Então indo agora pra penúltima categoria do dia A gente tem o pior novo personagem Você quer terminar numa high note Exato Entendi Entendi Acho justo pra todo mundo ir feliz pra casa O que a gente quer dizer com o pior novo personagem Quer dizer um personagem que foi Pior Introduzido Que foi novo É Que é um personagem que foi introduzido aos videogames este ano Então não pode ser alguém que já apareceu num outro jogo anteriormente E ele é um personagem horrível Alguns diriam que a sua construção é tão ruim que ele mal é mal é um personagem Nessa lista nós temos Quiet de Metal Gear Solid 5 Ih, polêmica Não, não é uma polêmica Temos Crawford Steric O vilão de Assassin's Creed Syndicate Eu encontrei com ele Agora ele faz sentido Tá aqui pra mim Todo mundo de Dying Light Pretty much Eu tô ali não selecionar Não, todo mundo Talvez zumbis ganham Mas assim, todos os humanos Chloe de Life is Strange Radíssimo Não, não Sai daqui agora Sai já Spike de Need for Speed E Glory de Mad Max Meu Deus Eu acho que poderia ter mais alguns Eu tô tentando pensar tipo Essa é a hora É É É uma ótima hora Depois a gente já fechou essa lista É, eu fico pensando tipo Fallout 4 São os personagens bem ruins Então eu fiquei pensando em Em alguém que eu tenho encontrado em Fallout 4 Mas Todo mundo Aconteceu um pouco É Eles só são meio irrelevantes Exato Qual é o pior assim Eu não Se tivesse mais irrelevante Aí teria a opção Todo mundo de Fallout 4 É Vamos começar a cortar? Eu queria entender alguns melhores antes Ok? Tá, tá Quem é Glory em Mad Max? Ela é É Uma tentativa de um par romântico do Max E o que acontece é Ela rapidamente Ela aparece Meio rápido no jogo E você só vai encontrar com ela novamente Dois terços do jogo Já passados E ali o jogo já te fala Que você tem uma ligação com ela E sendo que você em nenhum momento Encontrou com ela de fato Ela se torna Uma diva pro Max Sem nenhuma construção Pra isso acontecer E Eu acho que vou ter que entrar num spoiler aqui Ok? Ou não? Tá, pra mim tudo bem Tudo bem? É um spoiler de Mad Max Spoiler de Mad Max Ela morre do jeito mais estúpido do mundo Assim como foi a vida dela Então quando o personagem dela Sai da vida do Max E o Max fica puto Eu fiquei completamente perdido Mas por que? Tipo Em nenhum momento essa mulher foi importante de fato Pra sua vida Tipo Ela tenta transparecer O que era a família do Max Antes do mundo continuar E se tornar aquela bosta Mas em nenhum momento ela consegue fazer isso O personagem nunca é construído De uma maneira que faz sentido Mas eu tenho uma pergunta Isso não é muito mais um problema Da narrativa Do que da construção Do personagem em si Que joga esse personagem na sua direção E desimporte-se com ela Sem te dar motivos pra isso Ah, eu acho que entra nas duas O personagem é ruim Porque Ela é mal construída Ou sequer é construída E a narrativa que faz pra isso acontecer Também é tipo É que me parece que se houvesse Uma justificativa maior Pra trazer a narrativa E um crescimento maior entre os dois Isso poderia rolar E que ela Meio que A culpa não é dela Por si só De certa maneira Não sei Pode ser Eu não joguei Não, assim Eu não me incomodo Se ela sair disso daí Eu só preciso falar Que ela é uma péssima personagem Era só pra Pra desabafar Ah, eu vou explicar então Por que eu pus Khloe de Life Strange Aí você quer ouvir, Rick? Por favor Preciso de uma boa justificativa É, eu só vou deixar claro Eu não terminei Life Strange Eu joguei os três primeiros episódios Eu não joguei o quarto e o quinto Ah, o terceiro episódio Tem aquele twist bem no finalzinho, né? É, o twist Mais óbvio do mundo Eu não sei Aí o cara Eu tô Eu fiquei muito decepcionado Com esse terceiro episódio Eu achei muito ruim Eu gostei do segundo Eu não gostei desse terceiro Tá, tá Mas você entende por que, assim? Ah... Não, eu acho meio chocante Ah, é? Eu senti que Peraí, peraí, peraí Por que o David Cage Tá escrevendo o roteiro? É, mas enfim Eles são franceses todos, né? Vai ver que na França é comum Aquele tipo de lógica de roteiro Tipo, o terceiro episódio Me parece muito Que o jogo não entendeu Quais eram as forças dele, assim Mas enfim Isso é discussão pra outra categoria A Chloe Que é a melhor amiga da Max E a Max Eu adoro Eu acho que ela é uma ótima personagem Eu tenho alguns problemas com ela Primeiro, eu acho que o mais forte É porque Ashley Burge Faz a voz dela E Ashley Burge Não sabe atuar Nem que a vida dela Esteja ameaçada Poxa, sério? Você acha? Eu gosto muito Eu acho que ela atua bem Quando ela é uma maluca Exato Quando ela é comédia na sua cara Sim Sabe? Quando é uma Tiny Tina Exato, Tiny Tina é incrível Quando é Ray Ash for to play É quase um personagem de praça é nossa Sim Cara, eu não sei A voz dela o tempo todo Ou ela tá falando tudo super acelerado Porque ela não sabe falar de outro jeito Ou é muito evidente Que ela tá numa cabine de som Gravando as falas Ela me tira do jogo constantemente Me dá aflição Porque eu tô tentando me entregar E eu tô gostando das aflições da Max Eu adoro os monólogos dela Quando eu sento num banco Ela só olha pro mundo e tal A Max é uma adolescente Crível dos pés à cabeça E aí chega a Chloe E a impressão que eu tenho É que três homens assistiram Todos os filmes adolescentes Da Sessão da Tarde E acharam É, é isso que uma mulher Teenage Angle é, né? Vamos escrever isso E aí escreveram A personagem mais inverossímil Mais instável Mais... Mas tem razões pra ela ser Pra ela ser uma rebelde Talvez seja quebrada depois Eu não sei Eu sei da perda dela Sim, eles desenvolvem bastante Eu acho que no quarto episódio principalmente Que ela é o tema, sabe? Tipo, do quarto episódio Então talvez você crie uma empatia maior por ela Mas é... É que no começo sim Ela só parece meio tipo Ah, aquela rebelde sem causa, sabe? Exato, e aí tipo Aquela vez que ela senta e fala Cara That's hella messed up Hella Não, mas não saiu isso Eu também Eu não sei Isso é francês Eu acho que não sabe gíria de americano Mas quem escreveu o roteiro foi um americano Então ele tem 70 anos Eu não sei Cada vez que ela fala Hela e eu quero morrer É relava É assim, mas isso aqui Nenhum adolescente fala Rela É, é Tipo, e aí Pra mim tipo Nada funciona com ela Todas as brigas Quando ela desce pra tomar um café da manhã E a briga dela não faz sentido Ela vai fumar um baseado lá Com licença, eu vou me medicar Ah, que vergonha Ah, eu nem vi essa cena Eu tô com muita vergonha Eu tô cansado Eu tô esperando Eu vou me medicar Entendeu? Mas dentro do contexto funciona Eu tô esperando Eu tô esperando o momento que esse jogo vai deixar eu matar essa garota Tipo, com uma ansiedade Nossa, me medicar Depois você vai ter seu remédio Você vai Eu não quero entrar em spoilers Mas você vai Eu espero que você fique bem chocado Vamos ver, vamos ver Eu tô gostando do jogo no geral Só deixar claro Eu gosto bastante da Chloe Eu acho que eles desenvolvem ela muito bem Principalmente Ela é um ponto Sei lá Pivotal Assim como a Max Ela é a protagonista do jogo praticamente Sim, eu tô muito presum Eu não sei Se a gente vai falar de trama aqui Eu não sei Eu tô muito presumindo que O erro na Matrix É eu ter salvado ela no começo do jogo E que é isso Que tá tudo fora de lugar E tipo, o jogo tá me fazendo me aproximar dela Pra que eu tenha que matar ela E me sentir mal eventualmente Vai jogar Vai jogar É, mas enfim É Eu não sei, cara Eu não gosto dela Eu não gosto Mas eu acho que é muito pessoal o seu Tudo bem, tudo bem Mas eu tô tentando usar meu argumento E eu adoro Tipo, de novo Max Adoro Warren Max, adoro Warren Puta personagem da hora Eu não gosto do Warren Eu não gosto do Warren Que na verdade eu acho que é proposital isso Mas ele aparece só em momentos oportunos E ele é super usado pelas duas, né Tipo, ele aparece quando elas precisam dele, basicamente Mas é que eu acho que é divertida a relação dele com a Chloe Talvez seja porque eu identifico coisas da vida assim Mas os dois claramente se gostam E um tem vergonha de admitir pro outro constantemente, sabe Estão super próximos Conversam sobre tudo Estão sempre juntos Claramente sentem a atração um pelo outro E não rola Porque eles são dois adolescentes travados E sensíveis, etc, etc Eu acho até que o Nathan Prescott Passa um tipo Eu odeio ele Eu quero que esse garoto sofra É, ele é vilão, né Mas ao mesmo tempo eu total entendo De onde vem o background zoado dele A Chloe eu não entendo Você vai entender Talvez a gente esteja se medicando demais Ah, esse baseado Hela good Tem uma música do No Doubt Que eu acho que chama Hela Hela alguma coisa Tem o CD Ah, é? É, mas tipo, considerando o quão branca é a Gwen Eu total entendo ela nomear um álbum Hela Hela good Ah, e ela tem um que é de Gwen Stefani A Chloe, né Tipo, com aquele cabelo colorido dela Gwen Stefani nos anos 90 No Doubt Meio rocker Mas não tanto, sabe? Eu gosto dela Não sei Eu não acho que ela deveria ganhar esse prêmio Eu quero colocar um aqui Pra tirar daqui Spike do Need for Speed Eu quero falar porque É pelo mesmo roteiro É pelo mesmo problema Que a Glory do Mad Max Que é tudo uma bosta E ele só é um pontinho Que se destaca nessa merda Só deixando claro O Spike É o cara que claramente Cheira cocaína em todas as cenas É o cara que está E aí você te conta Ah, do Uh, daquele meu corredor Que eu adoro Uh, fist bump Fist bump Uh E ele é o horrível Mas eu entendo Tirar ele dessa lista Eu só queria falar mal dele Exato Eu acho que ele cai no mesmo problema Da Glory do Mad Max Que é tipo Tá tudo uma bosta E o cara só apareceu mais ali É, eu concordo Então, tipo Peraí, com isso A gente já tem quatro Só Sem nenhuma das opções Todo mundo Não tem nada Os personagens da Inlight São muito ruins Não, com certeza Muito ruins É que o problema é esse Tipo, é tudo tão ruim Não dá pra levantar um ponto Não dá pra levantar um só E Eu acho que Dá algum prêmio pro cast Da Inlight Gente, mas não dá pra manter a Chloe Como o pior novo personagem Sabe que vai Pessoas vão vir com tochas Na sede do Overland Eu não ligo Mas não Mas eu acho que tá errado Você tem que jogar o quarto episódio Pelo menos Eu vou aceitar Porque, tipo, desenvolve mais Eu vou aceitar o argumento De que eu não terminei o jogo Vamos falar então só dos outros Crawford Starry Que é o grande vilão De Assassin's Creed Ele é o Eu sou um vilão Eu assisti muitos filmes Do Daniel Day-Lewis Exato Meu Deus Que cara vazio Em tudo que ele faz Todas as relações dele Não faz o menor sentido Ele só não é pior Do que todos os assassinos Vocês lembram De quando eu falei Da cena do discurso dele Sobre o chato É, eu passei por ela Vocês me permitem Descrever uma outra cena Sim, claro Nem é tanto spoiler Porque essa cena Está num dos vídeos De divulgação Do Assassin's Creed Syndicate lá no passado Mas É uma cena que Depois que você assassina Um dos Templários Que era próximo a ele Ele está na sua mansão Ele começa a tocar piano E ele começa a cantar E a cena tem, tipo Um minuto dele Cantando uma música Sobre flores E alegria e tal E é só uma E eu pensei Que curioso É uma cena só Que é um musical Que interessante E aí entra um servo Na sala dele Para avisar de algo E ele entra Mr. Sterrick, por favor Adivinha o que acontece Em seguida Ele mata o cara Porque ele interrompe o amor Exato Ele dá um tiro na cabeça Ele fala Quantas vezes eu disse Para não me interromper É, tipo, cara Quando que a gente aprender Que vilões maus Eles não precisam matar Todo mundo E a justificativa dele é Eu quero o melhor Para a humanidade Eu quero guiar Sabe como você pode fazer Bem para a humanidade Não distribuindo balas Na cabeça das pessoas A esmo Isso ajuda bastante E é tipo É um vilão Eu sinto que Pessoas que você mata Antes Aquela moça lá Que é tipo A segunda em comando Sim, sim Ela é uma vilã Que você entende Um pouco melhor Ela tem uma curiosidade Científica Ela tem uma vontade Eu acabei de matar um cara Que é um doutor Que é um doutor Ah É bem no comecinho É, tipo Não é bem no comecinho Não é aquele doutor Que explode tudo depois? Não Ah, então nem sei Qual doutor você está falando É É um cara que Ah, o médico É, o médico Você se disfarçou na maca? Sim, é muito bom É, muito bom É, esse cara Por exemplo Ele faz sentido Tipo, ele está atrás Da ciência Por mais que ele esteja Fazendo filho da puta Ele não tem problemas Com os meios Que ele vai atingir Sem contar que é algo Absolutamente cabível Para a época Sim, sim Total É E aí O jogo até Flerta com a ideia De que o artefato Que vocês estão em busca É proveniente Do fato de que O Crawford teme muito A morte Uhum Mas em nenhum momento Ele deixa isso claro O suficiente É só um É exatamente o que você falou É, parece um vilão Dos anos 20 Com um monóculo Bigode E o Zeppelin Dizendo eu sou mal Porque eu sou mal Vamos ser maus Ele é horroroso Horroroso, horroroso Concordo Mas a gente não tem como falar Talvez da personagem Mais polêmica desse ano Que é a Quiet Que Ela nem é um personagem Ela é uma desculpa É Uma desculpa Para colocar uma mulher Disseminuando Ela me parece Sabe o que? Como fazer Como aplicar De alguma forma O que o Kojima fez Durante todos os Metal Gears Ele precisa estar ali Que é a A hipersexualização De alguma maneira E ele coloca No papel da Quiet Porque no 4 Quando aparecem O escadrão do Beauty and the Beast A galera ficou meio Mas só que eram outros tempos Era um outro ano Pelo menos havia um contraste Entre as monstruosidades Que eram do lado de fora Com a fragilidade Beleza na parte de dentro E tinha tudo Um contexto muito interessante Para cada uma delas A tortura da guerra Cada uma delas Não era muito bem contado Porque era só aquele Audiológico Como era o nome De Preskin Perrin Não lembro Não lembro O I have eyes on you E tal Só narrando o que acontecia Então isso era meio chatão Mas total Era mais justificável Assim Agora a Quiet Ela aparece do nada Ela fica por motivo algum E assim O motivo da roupa dela É ridículo É Papético Todo mundo sabe aqui Então acho que a gente Não precisa explicitar Aqui quem quiser Pode procurar na internet Tipo O motivo é ruim Não faz sentido É um motivo furado Porque se o motivo dela Fosse verdadeiro Outros personagens da franquia Não poderiam usar a roupa também E O motivo pela qual Ela acaba respeitando O Big Boss É estúpido só A última missão Que é a conclusão dela É É só uma missão idiota Com uma justificativa ruim Com um discurso final fraco Ela tenta meio que Fazer como se fosse uma Quase como se fosse uma Explicitação de amor A forma dela E cara Não é amor É abuso aquilo É claramente abuso emocional Não é nada amoroso Ela tem aquelas cenas nojentas Dela tirando o pouco de roupa Que ela tem E ficando só de biquíni Tomando banho Se esfregando na água da chuva É só estúpida Ela é uma personagem estúpida Ela é uma ótima companheira Para se ter no campo Ela mata a galera da hora Mas ela não é Ela é uma ótima ferramenta Ela é uma ótima ferramenta E eu acho que é isso Que mais ofende Ela é uma ferramenta Até na construção De visual dela De personagem E eu quero até Fazer uma Um pequeno spoiler Da nossa próxima Premiação Que ela é tão ruim Mas tão ruim Que um cachorro consegue ser Um personagem melhor Então tipo É impressionante O quão ruim Eles conseguiriam colocar um personagem Naquele universo Não E tem essa questão também Dela ter sido uma personagem Meio esperada Dentro do universo De Metal Gear Quando anunciaram E a gente Todo mundo ficou se questionando Do tipo Por que será que ela usa essa roupa Será que tem uma pegadinha E será que a gente vai ter Uma Toda uma questão de questionamento Ainda mais sobre esse momento Que a gente estava vivendo na indústria Vocês ficam envergonhados Quando eu contar pra vocês Não Isso só piora a situação É exato A gente ficou envergonhado Por você achar que isso É uma dificuldade Eu acho que ela já tem Uma estrelinha Eu Fico entre ela E todo mundo De Dying Light Então Mas é que eu tenho um problema Com todo mundo De Dying Light É que É difícil Você dar um prêmio Do cast Mas todo mundo É muito ruim É muito ruim Não Eu concordo plenamente Eu joguei aquela porra inteira E é assustador O quão ruim Eles conseguem construir Nossa É tudo errado naquele jogo O personagem que você controla Ele está ali por motivo algum E as decisões que ele toma Para fazer o melhor Para aquela sociedade Não Ninguém Ninguém nunca faria isso E quem está querendo ajudar de fato Não sabe o que está fazendo E quem está querendo prejudicar É basicamente o vilão dos anos 20 Eu sou mal Porque eu sou mal E Bom A gente tirou a Chloe Por uma tecnicalidade Para o Fabio Não ter terminado o jogo E não poder defender até o fim Que ela é uma personagem ruim Você vai gostar dela até o fim O Henrique abusou Do Das regras Então gente Quiet é a nossa pior personagem de 2015 Estrelinha Estrelinha nela Então Quiet Parabéns Ganhou Você tecnicamente nem personagem é Mas ainda é a pior Conseguiu Seguida então Vamos lá Os nossos três piores personagens de 2015 Foram Quiet De Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Crawford Steric De Assassin's Creed Syndicate E todo mundo De Dying Light De Dying Light E a campeã foi Quiet Mas ok Então vamos fazer um contraste mais positivo Agora então E para encerrar as premiações de hoje A gente vai discutir a categoria Melhor novo personagem Então Tal qual Ocorreu com o pior personagem É O melhor personagem que apareceu Pela primeira vez nos videogames Em 2015 Nessa categoria Nós temos Cassie Cage De Mortal Kombat X What the fuck Mas tudo bem É não entendi Vai Eu gosto É então Vai Eu não Eu quero Não mudar a história A mulher De Her Story Mas você pode falar Não Não pode falar nada É a mulher De Her Story É a mulher De Her Story Blory Baron De Witcher 3 D-Dog De Metal Gear 35 Do Phantom Pain Papyrus De Undertale Os Gêmeos Fry De Assassin's Creed Syndicate O vice-presidente do mundo Na verdade Que é do Series on the Earth Bunny Lord De Nora Hero Aurora De Dragon Quest Heroes Max De Life Strange Dropsy De Dropsy É o nome dele é Dropsy mesmo? Tá Chum Bucket De Mad Max Doutor Alan Hill O psiquiatra de Antildone E Dona Carlota De Teixeira Sol Eu acho que Dona Carlota Não pode Ganhou Ganhou já No coração de muitas pessoas Ganhou Quando ela apareceu No Teixeira Sol Zoom Ela ganhou Mas eu acho que Dona Carlota Não pode estar nessa categoria Ok O Caio Teixeira Colocou muito Muito de stealth aqui Porque ele tava escrevendo O nome dele No nosso documento Inclusive na corzinha dele De preenchimento De documento Deixa eu ver Que eu só perdi aqui Melhor novo personagem Vamos lá Tchau Dona Carlota Ok Mas ela apareceu Em algum momento Sim Vamos lá Aqui tem bastante Bastante entrada Gente Vamos tirar esse de dog Pelo amor de Deus Isso é uma piada Isso é uma piada Olha Você falou que a Quartney É um personagem Esse aqui é menos ainda Ele tem um tapa olho É E ele não só tem um tapa olho Como ele A primeira vez que ele tenta subir No helicóptero Ele casa É Não A introdução dele É o momento mais fofo De Metal Gear Mas assim Eu concordo Tem que sair Eu acho que ele tinha que aparecer É só pela lembrança É Ele tinha que aparecer E pra mostrar que ele é um personagem Melhor do que a Quiet Eu vou manter limpo Não tem o lado não E contrariamente apagando Já me ficou claro que a Cascade Não vai ganhar isso aqui Não É Eu não sei Eu não joguei muito Mas Só uma defesa É difícil É difícil pra Cascade Jogos de luta Trocarem Meio que o role Dos seus lutadores principais Que existem Há muito tempo A gente viu que O próprio Street Fighter Lembra que o Street Fighter 3 Teve muita dificuldade E mesmo num 5 agora Que já tem muita gente nova Cara O Ryu tá lá O Ken tá lá O Chun-Li tá lá Etc Etc Mortal Kombat Cheque se livrou De uma cacetada De lutadores antigos Só que o que eu acho Mais interessante É que ele criou Um role de novos lutadores Que são legais Que são de fato Interessantes Que dá pra você ver Um próximo Mortal Kombat Tendo cada vez menos Nos personagens antigos E investindo cada vez mais Nesses novos E aí dentro desses novos Eu sinto que a Cascade É uma nova Vamos dizer Protagonista desse universo Interessante Ela Eu sinto que ela Incorpora tanto Aquela ironia interessante Do Johnny Cage Quanto meio que A badassness Da Sonya Blade Por isso que eu acho Que ela é interessante Mas eu entendo Ela não está É que eu ia falar Então a Dvorah Também é muito da hora Porque ela é um agente Duplo, triplo Quadro Eu até agora não sei Com a filiação dela É, foda-se, sabe Ela faz tudo Mas sim Eu só queria ter falado isso Ok Ahm Temos muitas coisas aqui Olha, eu não sei Se uma personagem Dragon Quest Heroes Pode ganhar essa categoria Por quê? Porque Dragon Quest É sempre tão Convencionalzinho Tipo Ah, é a princesinha Ah, é o heróizinho Eu não sei Eu nunca lembrei Nunca tive contato Com uma grande história De Dragon Quest Dragon Quest Heroes É o Musson De Dragon Quest É o Musson De Dragon Quest E o que eu achei divertido Na Aurora É que tudo bem Que ela funciona mais Em oposição Ao outro personagem Do jogo Em que Ele é tudo frio E calculista Pensando em estratégias De como derrotar os inimigos Ele está assim parado Olha aqui Eles estão vindo Em duas levas Seguinte Eu vou correr na frente Eu tenho que atrair A atenção deles Para trás daquelas pilastras Onde eles vão ter Menos visibilidade Isso vai dar uma confiança Falsa a eles Nessa hora Você aparece pela esquerda E ataca pelo flanque E ela puxa uma espada E corre em todo mundo E mata Ah ela faz isso Ah que bom Porque eu já estava com raiva Desse personagem Exato E aí ela é muito legal Porque sempre é sobre isso Tipo Pô mas ela é meio estúpida Vamos bater com a espada Neles Eles vão morrer E eu gosto dela Por conta disso Mas ela é meio estúpida Você é meio estúpida Isso é uma descrição De uma pessoa estúpida Eu concordo com ele Uma pessoa estúpida Não pode ganhar esse prêmio Cai 20 Vai embora a categoria Inclusive os gêmeos frai Eles são pessoas estúpidas Nunca Nunca Eles são a única coisa Que salva De fato Que é uma coisa nova De fato Na franquia Assassin's Creed Que precisava Desde o 2 Desde Edge O Auditore Eles são Eles são a possibilidade Do Assassin's Creed Ter um novo Um novo protagonista Ou protagonistas Que fazem sentido Para aquela série Eu acho que Eles podem até não entrar No top 3 Mas eles não caem agora Nem fodendo Tá Pela defesa Do Teixeira É sério Eu estou gostando Muito, muito Mesmo dele Seguinte Coisas estúpidas Não podem É, Bunny Lord Eu nem sei Qual que é esse Bunny Lord Ele é divertido Porque ele é um coelho roxo Que quer ser prefeito E ele mata todo mundo No processo Estúpido Estúpido, tá Então junto disso Eu não tenho defesa Não, o Dropsy É o mais amável Eu não tenho defesa Para o vice-presidente Do mundo Ok Porque ele é Personificação Da estupidez Ele é burro Para cacete E por isso Que você tem figuras Como a sua mãe E seu irmão Lutando do seu lado Para você derrotar inimigos Ele não tem capacidade De defender A si próprio Não Eu acho que ele merece cair Também Já está caindo Parece que ele sofreu Um impeachment Teixeira Teixeira Me fala sobre o Chambucket De Mad Max Pô, o Chambucket É o único É o único personagem Que tem Um 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 lampejo De vida No mundo do Mad Max Porque Ele foi criado Já no mundo Destruído Do Mad Max Então ele considera Tal qual os Os Como eles chamam O War Boys Ele considera aquele mundo Como o mundo Como sempre foi Então ele tem Ele tem as divindades No carro O santo O santo Que é o Mad Max O carro que ele constrói É a A capela cistina dele Sabe Então ele é o único personagem Que consegue te dar O tempo inteiro Naquele jogo Que O mundo mudou As coisas mudaram E você não faz parte Desse mundo Ele é a perspectiva De como as coisas são E porque que você Vê tudo de maneira estranha Exato Isso é interessante E ao mesmo tempo Ele é extremamente engraçado Porque Você Boa parte do tempo Se não O tempo inteiro Você está com ele Na parte de trás Do carro Porque ele que atira Algumas armas Ele que atira O arpão E tal E durante todo o jogo Ele sempre tem algum comentário Para fazer Quando você está chegando No final do jogo Começa a repetir Mas só que Durante boa parte do jogo Eles levaram muitas falas Para esse cara Então o tempo inteiro Ele tem alguma coisa interessante Para contar Daquele mundo E não é nada Eu me importo mais Com ele Do que com o Max Por exemplo Mas Mas tipo Proporcionalmente A outros personagens Ele serve A um propósito Naquele mundo Que é Para te colocar Ele só serve Para te levar Mais para dentro Daquele mundo E nenhum momento Você fala assim Esse cara tem anseios Tem uma vida própria Não Ele não é Ele é um elemento De narrativa importante Ele é como se fosse Um Quase um narrador Que está inserido No mundo Sabe Então Então sim Se você olhar dessa forma Talvez não Talvez ele caia Mas ele é Ele é extremamente importante Assim Para Não para o jogo Mas para a história Daquele universo Ele é bem importante Para o jogador só Não para o universo Mas ele pode cair Sem problema Eu só acho que Ele é um bom personagem Tenta defender Acho que algumas coisas Aqui Porque Tem tipo Pelo menos Quatro Que eu olho aqui Que eu sinto Que são muito fortes Que é Vamos dizer A personagem De Her Story O Bloody Baron Do Witcher 3 Não julguei O Papyrus De Undertale E a Max De Life Strange Defende o Bloody Baron O Bloody Baron É Protagonista Daquela que é Provavelmente A melhor Questline De Witcher 3 Inteiro É gigantesca Ela se estende De maneira Muito mais ampla Do que você imagina Se chegou a passar Por essa Eu não terminei Mas é aquela De um barão De uma cidade É exato Cuja esposa E a filha Desapareceram E talvez Talvez isso entre Um pouco Em spoilers De Witcher 3 Mas assim Você recebe Essa missão Desse cara Porque Como o Rick Falou A esposa E a filha Desapareceram E você só sabe As informações De que ele tem Esse apelido De Bloody Baron Porque pelo que eu me lembro Numa guerra anterior Ele conseguiu Massacrar os inimigos E acho que o rio Ficou vermelho de sangue E aí ele ganhou Esse apelido E tal E ele aparece Para você Como esse cara Durão E forte Que quer entender O que aconteceu Talvez inimigos Dele tenham Raptado A esposa E a filha E já parece Tem alguma coisa esquisita Tanto pelos instintos Do Garrett Quanto pelo fato De que é o mundo De Witcher E tudo está sempre Pior do que você Imagina no mundo De Witcher E quanto mais Você procura Por evidências Mais fica claro Que houve violência Doméstica naquele lar E esse cara É um alcoólatra Escroto que espancava Corricamente A esposa e a filha Ao ponto de elas Não terem escolha Mais a não ser Fugir Só que Quando você acha Que você já chegou Ao fundo do poço Dele chorando Bêbado Desesperado Destruído Fisicamente Emocionalmente Te falando sobre As crueldades Que ele fez A cidade dele Está sendo assolada Por um demônio E aí você descobre Que na verdade Esse demônio É o bebê abortado De tanto ele espancar A esposa dele Que ele tem Caralho Que está retornando Para a sombra E aí você acaba Tendo duas escolhas Sobre como matar Esse bebê de vez Ou sobre como ele tem Que aceitar Esse demônio De volta A família dele Para ele poder Começar a se redimir Um pouco E o arco inteiro Ter o disso Caminhando Nessa direção E eventualmente Você tem contato Até com a esposa E filho dele E tal É incrível Mas sabe o que é engraçado Eu acho Interessante Essa história Acho que a coisa Mais interessante Que eu vi em The Witcher Na minha experiência Breve com The Witcher Mas ainda assim Não foi tão impactante Porque parece que o jogo Era um empecilho Ao caminhar De um lado para o outro Parece que interrompia O desenvolver da história E eu meio que Acabava não me importando Tanto com certas coisas Sei lá Tipo Parece que é uma história Que eu queria ver Num cinema Na verdade Mas é que a gente também Vai dar nossa apreciação Diferente pelo jogo em si Porque eu gosto muito De Witcher 3 E você não é o maior Fã do mundo Eu acho que eu tinha Para mim o oposto Eu acho que a jogabilidade Me lançava mais Naquele mundo E consequentemente Cada descoberta nova Que eu fazia com Geralt Mais me instigava A querer chegar No fundo daquele personagem Sabe Descobrir o que tinha De tão terrível e errado Mas uma coisa Eu fiquei muito mais interessado Pela questline Do que pelo personagem em si É que ele está envolvido No CERN Ele é o Principal Dessa quest É Enfim Tendo falado dele Vou falar então Do Papyrus Do Undertale Papyrus é parte Dos dois irmãos O Papyrus e o Sans O Sans só fala Em Sans Comic O Papyrus só fala Em Papyrus É a fonte dele São dois esqueletos E o lance é que o Papyrus O sonho dele É capturar um humano Que passe por lá E o engraçado É que inicialmente Ele é um alívio Cômico só Porque o Sans É o irmão que está Tipo o Tilex ali E ele Ah deixa o humano passar Qual o problema Mas o Papyrus Está determinado Fazendo tipo Armadilhas Completamente toscas Que você passa Com o menor problema Ou engana completamente Conseguindo sempre Subverter os planos dele Só que Quando você Eventualmente subverte E consegue A amizade dele Se você seguir Por esse caminho É com ele Que rola Todo o lance De sim dating Com ele E aí o que acontece É que ele presume Que bom Ele deve estar Apaixonado por você Já que vocês Estão tão próximos E leva você Para a casa dele Para o quarto dele No qual você tem Que ficar investigando As coisas E ele fica falando Sobre como ele É super legal Na verdade E aí você Começa a investigar melhor E vê que a armadura dele Que ele usa É só feita de papelão Porque ele viu Nos animes e tal E aí ele tem Essa armadura de papelão E ele se torna Uma figura Que você acaba gostando Muito Que ele te liga De vez em quando Para dar umas dicas Você é mais legal Você é mais legal A gente é só amigo Desliga E tal E ele vira um cara Que você acaba gostando Do começo ao fim Daquele jogo E ele simplesmente Dá uma muita risada Com o Papyrus Por isso que eu gosto dele Ok O que mais a gente tem aqui O Dropsy Eu não sei se ele permanece Porque ele é um personagem interessante Eu acho que ele É um personagem esquisito Ele tem um aspecto assustador E bizarro Que é também uma característica Nessa história do jogo Porque as pessoas Ficam assustadas com ele E acham que ele é só Um palhaço assassino Um palhaço perturbador E ele acaba sendo vítima Desse preconceito Nesse mundo E ao mesmo tempo Ele quer buscar A felicidade Ele quer distribuir Felicidade para as pessoas Eu não cheguei a terminar o jogo Para saber se tem algum twist Nisso tudo Se ele é terrível Na verdade É Porque existe Essa notícia No mundo do jogo De que ele matou A mãe Tipo botou fogo no circo Quando na verdade Ele acabou sendo vítima Desse acontecimento Pelo menos Na maneira como a gente Vai acompanhando a história E Ele só é interessante Porque Tem essa dualidade De ele ser Assustador E ao mesmo tempo Muito adorável E querer distribuir A alegria E ele também É um personagem mudo Então As emoções É difícil As emoções Contidas ali Na verdade Fazem parte do sistema De diálogo do jogo Baseado em símbolos E em sinais Mas aí Vai mais Para o Game design mesmo Para Para como o jogo Foi construído Do que o personagem Em si Então Eu não sei Eu acho que ele É um personagem interessante Mas não a ponto De estar tão bem desenvolvido Em relação a esses outros Como o Papyrus Ou A personagem de Her Story Ou a Max Eu acho que sim Ele é um bom personagem Mas ele está abaixo Desses outros Eu acredito É, o John Bucket Nisso também cai Eu até já tirei É, o Rick já tinha Eu achei que já tinha caído Eu tinha colocado O Dr. Alan Hill Psiquiatra de Antil Don Eu coloquei Você colocou? Sim Ah tá Eu coloquei Eu coloquei ele em outro lugar Agora que eu lembrei Pode ser Fala sobre ele Ele parece mó legal Sem contar que ele é aquele ator Mó foda Sim Eu não lembro o nome do ator agora Mas enfim O Dr. Alan Hill Ele é o personagem Peter Stormare Isso Ele é o cara que Que transforma É o cara que consegue É o único personagem Que consegue dar uma cor diferente Para o vilão Do Until Dawn Ele é o personagem mais interessante Do jogo? Eu acho que sim De longe Porque todos os outros personagens Eles são clichês De filmes de terror De slasher Tem a loira burra Tem o nerdão Tem a menina Que não é tão bonita Mas ela é mais esperta E tem a personagem principal Que é Que meio que reúne Todas as qualidades Ela é inteligente Não tão inteligente Mas ela é inteligente Ela é bonita Mas não tão bonita Exato Ela meio que reúne Ela é a mediana E o Dr. Alan Hill Ele é o único Que sai fora desse clichê E ele entra mais Numa questão de Vamos explicar Ou pelo menos Dar a entender O que está acontecendo Com o vilão Disso aqui Sendo que quando ele aparece É você controlando O que seria o vilão De Until Dawn Então ele subverte Completamente a narrativa Do jogo Para te dar a visão Do vilão Graças a esse cara E o que ele fala O que o doutor fala Ele é o cara Que revela a história Para você E o cara Que desvenda De fato Quem é o vilão Daquele jogo Daquele problema todo E eu acho assim E obviamente Aí tem toda a parte Do ator E do personagem Que ele é todo caricato Ele tem toda uma Uma forma meio Violenta e enigmática De lidar com tudo Que é apresentado Para ele Então eu acho Que ele é um Ele é o único Para mim É um personagem interessante Ele é o único personagem interessante De fato Em Until Dawn E aí Colabora muito Com a interpretação Do Peter Como é que é? Peter Stormare Stormare E deixando claro A Max Life's Strange Você também gosta muito dela Eu gosto bastante dela Eu acho que ela Ali me parece Uma personagem Que parece uma boa Representação adolescente Ela Ela é viva Ela é inteligente Ela tem pensamentos Interessantes Sobre a posição Dela no mundo Ela tem conflitos interessantes De porque Ela se sente Como ela se sente Ela as vezes Não entende Porque ela se sente Daquela forma Que é algo Absolutamente natural E compreensível Na verdade A sua vida toda Mas ela tenta Dialogar com isso E mais do que isso Eu acho que é muito palpável Uma espécie de desespero Que anela Em tentar aparecer mais Tentar ser mais extrovertida Tentar fazer aquilo Que ela acha Que é legal E que vai fazer Ela ser mais amada Pelos outros Mas ela sempre Se choca de frente Com aquilo que ela Mesma É E fica segurando De uma maneira Que pra mim É convincente Em tudo que eu vi Até agora E mesmo A confiança Que os poderes Que ela desenvolve Dão a ela Não a exercebam De maneira nenhuma Ela ainda Fica meio Cautelosa Com tudo aquilo Ela ainda fica Em dúvida Sobre como utilizar Por quanto tempo Ela vai ter aquilo Qual é a consequência De cada uma Das escolhas dela Etc E é engraçado Que o jogo O Life is Strange Como um todo Ele tem um clima Um pouco mais melancólico E tal Que é muito Parece que uma Extensão Da 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 personalidade dela Tipo Ela é Uma adolescente Que ela Embora ela seja Ela está caminhando Para a felicidade Sabe Ela tem Digamos Controle Sobre as emoções dela Mas ainda assim Ela tem sempre Esse pé Na nostalgia No passado Nas coisas Que ela Nas inseguranças dela E ela é em geral Meio melancólica De alguma forma Sabe Ela tem essa coisa Meio de Ver beleza nas coisas Sabe Tanto é que ela é fotógrafa Sabe Mas ainda assim Parece que tipo Ela sempre Tem alguma Alguma coisa Impedindo que ela Simplesmente caminhe Abertamente Para uma direção Sabe Ela sempre tem Coisas Questionamentos E coisas que seguram Ela um pouco Sabe E é meio que comum Eu acho que Num adolescente Que as vezes Tem um direcionamento Sabe O que é da vida Mas ao mesmo tempo Lida com tantas Outras questões Que acaba Se sentindo Meio acuado E meio fechado Em si próprio E nos seus próprios Pensamentos Eu acho ela bem interessante Eu acho que ela deve Ficar Eu acho talvez Os James Fry E o Papyrus Estão me parecendo Mais fracos aqui Talvez É Os Irmãos Fry Para mim Eu não lembro qual é o nome Daquela série de filmes Que tinha Que era um Era um cara É meio antigo já Era um cara Magro E um cara Grandão Fortão Gordo e magro Não Mas eram Eram filmes Que eram Meio que filmes De aventura De abeloide Eram filmes de aventura Que os dois Sempre acabavam em brigas Schoenegger Denny DeVito Não E aí O que me passa Os Irmãos Fry Eles me passam Essa vibe De filmes de Associação da Tarde Ela é a irmã Espertinha E sorrateira Enquanto ele É o cara Que foda-se Eu vou beber E vou bater em todo mundo E é isso que eu faço Eu acho divertido E eu acho que é necessário Para a série Associação da Tarde Mas quando você coloca eles Perto de uma profundidade De um Bloody Barman Por exemplo Não E mesmo perto de um Ezio Eles também Sim, de fato Eles não tem uma construção Eles são o que eles são Você não acompanha O crescimento deles Eles são aquilo Eles tem muito carisma Mas só que eles Sempre foram E parece que vão continuar Sendo o que eles são E nenhum momento Eles vão evoluir E eu não sei Eu gosto muito do Papyrus Mas eu sinto que eu não sei Explicar porque Que eu gosto tanto Você gosta da comédia dele Eu acho que sim E do personagem Do arco dele E porque ele quer Realmente caçar humanos E tal Mas eu sinto que Dá pra ser Qualquer personagem do Undertale Sabe caberia dentro disso Todos eles são muito bons Mas eu não saberia Defendê-lo aqui Eu não me importaria De tirar Porque na minha cabeça Eu acho que eu tenho Três bem claros Assim Que seria a personagem Do Horror Story Blood Baron E a Max A personagem do Horror Story Ela é meio que Ela é o jogo Isso que é muito foda Porque Tudo que acontece Naquele jogo Está relacionado a ela Toda a história Ela é o centro De tudo aquilo E o jogo De certa forma É sobre ela Sobre o passado dela Você investigar Esse passado E tentar entender O que aconteceu com ela E quem ela é De fato Porque você começa Só como Aquela mulher estranha Falando em vídeos Em VHS Nos depoimentos Para a polícia E você consegue Só com a atuação dela Daquela atriz No caso A Viva Seifert Seifert é isso? É Sim Mas só Não sei se fala o T no final Mas é isso Entendi Mas Embora todos os vídeos Sejam basicamente Depoimentos dela Na delegacia Você consegue criar Todo um universo Ao redor daquela personagem Porque ela tem Uma profundidade Psicológica Absurda E só deixando claro Para quem jogou Sim A gente sabe Estamos sendo vagos Propositadamente Sim A gente poderia até Abordar spoilers Mas o Teixeira não jogou Qualquer Você jogou? Sim Você terminou? Sim Não lembrava disso Sim Eu terminei E não só terminei Como eu peguei tudo É que eu não sei nem como A gente vai Pegou tudo Todos os vídeos Gente Eu não sei como A gente vai botar o nome Nessa premiação Sabe? Porque o nome dela É não Vai ser Harry Faz parte do mistério É Não sei Tipo é uma das personagens Mais profundas Que eu já vi É um jogo Eu não sei nem existir Sem aquilo E aquele tipo de personagem Que reverbera A história dela reverbera Em você durante muito tempo Eu terminei Primeiro que Todo o processo De jogar esse jogo É um quebra-cabeça Sobre É um quebra-cabeça Sobre aquela pessoa Eu lembro que eu ia fazendo Anotações Ligando ela com Outros personagens E tentando identificar O que ela era O porquê ela era Daquele jeito E porquê ela era Às vezes de um jeito E às vezes de outro Pois é E quando as coisas Começam a se encaixar Gera uma sensação Muito louca De admiração E temor Daquela personagem Ela consegue transmitir Umas coisas Que um personagem comum De videogame Jamais conseguiria De uma profundidade Emocional Que a gente não Vem muito E junto disso Como que através Disso E da própria interface Através da qual Você aprende Sobre essa personagem Que o jogo Eventualmente revela Quem você é Vendo isso tudo E a importância E a relação Disso E o que essa personagem Era e fazia Por você Na verdade Assim É tudo muito amarrado E muito importante E impactante Eu acho que é campeão Essa categoria A gente já derrubou O Dr. Alan Hill Ele pode cair Ele pode cair fácil Eu achava que sim Comparado com os outros É não Ele é só mais uma Ele é mais uma camada Do jogo Ele não é um personagem Que existe evolução Que existe criação Nada Ele é só mais uma camada De estranheza no jogo Então acho que a gente Está decidido em Her Story Sim Eu acho que sim Eu fico bem confortável A Her Story Exato A Her Story Melhor personagem Então fica Her Story A moça de Her Story E os outros dois Concorrentes foram Blory Baron De The Witcher 3 E Max De Life Strange Então recapitulando O que a gente Falou aqui hoje A gente entregou O prêmio de jogo Mais estranho Para The Magic Circle A gente entregou O prêmio de design De som Para Soma Não Silvio O jogo mais decepcionante De 2015 Para nós Foi The Order 1886 A pior nova personagem É a Quiet E o melhor novo personagem É Her Story Ótimo Então é isso por hoje A gente vai ter mais No próximo episódio Não, nos dois próximos episódios A gente pode falar quantos a gente tem A gente tem mais dois episódios De premiações São 13 premiações E aí eventualmente A gente vai ter discussão Sobre o top 10 Do Overloader Sim E também tem a premiação Que caso você não tenha visto ainda Tem a premiação Dos nossos leitores Que já está em votação É, exato Procura no site Um post chamado Vote Pela Acho que é Escolha Escolha o melhor Está no link Do podcast Ela está decorada com pintos Sim Sim, é verdade Pintos e bolas, né É Sim É verdade Mais ovais do que qualquer coisa Mas sim E aí você volta no seu jogo Que a gente também Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui Na semana que vem A gente vai liberar A escolha do público Dos melhores jogos de 2015 E a gente também vai ter Os nossos vídeos pessoais Sim Com o top 10 de cada um E a gente também tem Alguns vídeos especiais Que estamos preparando Sobre esse ano Que está Parecendo nos lixar E se tudo der certo Tudo será entregue Antes do final do ano Exato Então é isso, senhores Até a próxima Parte da premiação Até Tchau 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 Tchau